Foram convidados para essa reunião a Comissão de Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência, Comissão Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer. A Presidente solicita que as deputadas e deputadas façam seu registro. Para afirmar o compromisso com o papel fiscalizador do Parlamento Mineiro, iniciamos a Assembleia Fiscaliza a Prestação de Contas II da Sessão Legislativa Ordinária da XX Legislatura, processo no qual dirigentes de órgãos e entidades de administração pública e estadual comparecem às comissões desta Casa para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas, com o objetivo de aprimorar a atuação do Poder Executivo no atendimento às demandas da população. Acesse o canal Assembleia Fiscaliza para receber conteúdo exclusivo sobre as reuniões no seu WhatsApp. A presidência nos tem do parágrafo primeiro do artigo 132, dispensa a leitura da ata, doa por aprovada. Essa reunião se destina a receber a prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado da Saúde no âmbito da Assembleia Fiscaliza e a Prestação de Contas do Governo. Considerando o período de 1º de junho de 2023 a 31 de maio de 2024, a presidência registra e agradece a presença do senhor Fábio Baqueretti Vitor, secretário de Estado da Saúde. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos dessa reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Secretário de Estado disporá de até 20 minutos para sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados nos termos da deliberação da mesa número 2.705, 2.019, na seguinte ordem. Presidente da reunião, presidente de comissões participantes por ordem de inscrição, membros das comissões participantes por ordem de inscrição, líderes por ordem de inscrição, membros da mesa por ordem de inscrição, demais parlamentares por ordem de inscrição. Encerrada a exposição inicial da autoridade estadual, a ordem de interpelação seguirá a ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra devem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão. Cada parlamentar poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o parlamentar que o interpelou disporá de dois minutos para suas considerações finais. Os requerimentos decorrentes da reunião deverão ser apresentados na comissão temática competente e serão apreciados nas reuniões ordinárias das comissões. Bom, nós... Questão de votos, senhor presidente. Eu não gosto muito dessas interrupções, não, mas, como é meu amigo Tito Torres, vai ser a única questão de ordem que eu vou aceitar aqui agora. Muito obrigado, senhor presidente, mas, tentando colaborar com os trabalhos, saber se vossa excelência vai seguir rigorosamente os nossos trabalhos de acordo com o que foi lido por vossa excelência, porque, caso cheguem outros deputados posteriormente, que saibam como será realmente o andamento do trabalho de vossa excelência. Só isso. Bom, ótimo. Ficar muito bem delineado que nós não vamos abrir mão do tempo, visto principalmente que essa é uma comissão temática, onde, apesar do bom trabalho que o secretário Fábio e a equipe dele estão tendo, com provavelmente pouquíssimos questionamentos, mas, e até já adiantar aqui, o pessoal que gosta de falar, 300% do Romeu Zema, essas coisas aí, não precisa ficar falando mais disso, porque nós já ouvimos, e ouvir está aí para escutar, mas estamos prontos para ouvir também. Bom, nós... Muito obrigado, amigo. Nós colocamos aqui alguns temas que têm sido bastante caros para nós aqui e que as coisas ainda estão caminhando, andando, fazendo, lá na Secretaria de Saúde. A política de atenção oncológica, em especial o fluxo para a realização de mamografias e o tempo para a realização de exames para a confirmação de agnose de câncer e o início do tratamento, em que pese que no dia 10 nós teremos uma reunião sobre a questão principalmente da mama. Eu vou apresentar depois, aqui na minha fala, para o secretário, o que a gente sugere que seja feito, porque, inclusive, o secretário estava bastante feliz com uma portaria do Ministério da Saúde que a gente viu aí a portaria falando sobre as questões, principalmente das biópsias. E aí a gente vê que o Ministério da Saúde continua brincando com Minas Gerais. Com o Brasil, não é? Por exemplo, procedimentos incluídos. Avaliação diagnóstica inicial de câncer de mama. Então, você tem uma avaliação diagnóstica. Encaminhamento e gestão do cuidado de usuários que necessitem de atenção especializada por meio do conjunto de procedimentos. Consulta médica, mamografia, ultrassom da mama e a consulta de retorno. Para a consulta médica, vai ser FAEC, para mamografia e para consulta de retorno, eles vão pagar R$ 125. Eu não estou vendo muito mastologista. E você no CEAE, você deve estar vendo que eles não estão mais frequentando o CEAE. Então, a gente vê aqui, por exemplo, punção mamária com agulha fina, exame citopatológico, punção mamária com agulha grossa, biópsia ou exérides de nódula mama. Você vai pegar um mastologista que vai levar o bloco cirúrgico, vai fazer uma anestesia, vai tirar o nódulo, vai fazer o anato patológico, a consulta do retorno, com mamografia, ultrassom vai ser R$ 400. Melhorou. Mas eu acho que continua sendo aí uma nossa brincadeira lá na... Lá. Então, avaliação diagnóstica de próstata. Quer dizer, consulta, ultrassom, biópsia via transretal. Eu não sei por que mais insiste nessa via transretal que infecciona tanto quando a transperineal é o que há hoje. Só que aí tem que ter anestesia. Anato patológico, consulta ou teleconsulta de retorno. Para isso tudo, vai pagar R$ 300 e também vai ser FAEC. Algumas coisas que vão estar melhorando. No colo de útero, nós vamos ter aqui a questão de consulta, colposcopia, biópsia do colo uterino, anato patológico e a consulta de retorno, R$ 100. Então, nós estamos vendo que a situação, ela melhora, mas melhorar de 10 para 20, infelizmente, não resolve. É lógico que o SUS não vai conseguir resolver. aqui, a gente também ficou do senhor nos falar bastante sobre o programa Miglin, que é um programa que tem alto impacto social. Agradecer aqui a presença da Poliana, do Luiz e da Camila. Também, como... o Toninho lá também. Também quero falar sobre a execução, queremos que o senhor fale sobre a execução da Lei Complementar 171, que dispõe sobre a transposição. Como é que isso está encaminhando? E a especificação dos valores efetivamente aplicados pelo Estado no custeio dos exames diagnósticos de cânceres. nós temos aí a convicção de que a Secretaria colocou o Opera Mais, o Valor a Minas, melhorou demais, fez aí milhares de cirurgias. E aí, nós vimos procedimentos de cirurgia de vesícula, cirurgia de hérnia e várias outras questões. A questão da ortopedia, que a Secretaria de Saúde paga até sete vezes o valor do SUS. E, há algum tempo atrás, o nosso amigo Fábio Baqueretti falou que ia dar um jeito de que as cirurgias de câncer de oncológicas teriam também um novo incentivo. Com a palavra, o secretário Fábio Baqueretti para a sua prestação de contas dessa secretaria que, pela primeira vez, está honrando e pagando os 12% da lei. Obrigado, presidente Allen. 12,3%, viu, gente? Nem é 12% só. Prazer estar aqui de novo. Então, em seu nome, queria cumprimentar todos os presentes, mas, em especial, aqui, Adriano, Enes, Zé Guilherme, Tito, que saiu. É sempre bom estar aqui. Gosto sempre de vir à Assembleia para prestar conta. Cadê o Arantes? Ah, e o Arantes está no canto, estava atrás do Enes. E eu estou dando sorte que eu só tenho amigos aqui na mesa, mas, daqui a pouco, fica mais agitado. Eu trouxe um pouquinho mais amplo, mas os temas principais aqui vão estar também sendo abordados, mas ali, olha, a gente enverde mais uma vez, para ninguém enjoar de ver. Doutor Maurício, tudo bem? Bom te ver. Em verde, exatamente quanto que o governo deveria ter executado financeiramente. E a barra é quanto, de fato, foi feito. Então, o governador pegou o Estado quebrado em 2019, já foi subindo lá os valores, até 2021, ultrapassar o verde, ou seja, ultrapassar o mínimo do ano, porque, além de ultrapassar o mínimo, nós estamos pagando a dívida. Então, nós estamos pagando o ordinário e estamos pagando aquele espaço entre a linha verde e a barra laranja. Aquilo tudo ficou de dívida do Estado com os municípios, com os hospitais, com os consórcios. Então, nós estamos, desde 2021, ultrapassando o mínimo da saúde e isso tem a ver com todas as entregas. Este ano, já executamos 6,4, ou seja, mais de 60% já foi executado, nós somos no mês de junho, já executamos em relação ao mínimo do ano, então mais um ano será cumprido o mínimo constitucional. O acordo, o acordo é importante, dentro daquela diferença entre a barra do executado e o mínimo, existe a dívida, que a gente também está pagando. então em 2021 foram quase 400 milhões, 22 quase 605, 660, 23 740, e este ano, mais uma vez, iremos pagar com uma novidade. Este ano, boa tarde, deputada Nayara, este ano nós adiantamos parcelas, lembrando que nós adiantamos três parcelas, o vice-governador Matheus Simões anunciou e já foram pagas três parcelas em maio, referente a maio, junho e julho, e provavelmente iremos pagar de novo parcelas adiantadas este ano. Sim, por favor. E aí, outra novidade aqui, isso impacta diretamente aos hospitais, aí eu faço aqui justiça à Assembleia Legislativa, que aprovou a lei complementar 175, e que garante que os repasses do PROSP, aqueles repasses antigos do PROSP, fossem garantidos para os hospitais. Então, essa semana, na verdade, dia 30 deste mês, iremos pagar 158 milhões de reais de dívida do PROSP, vinculados aos hospitais do Estado. E, pela lei complementar 175, este recurso por obrigação tem que ir aos hospitais. A lei complementar 171, é importante falar dela também, outra conquista que a Assembleia Legislativa nos proporcionou, a lei complementar 171 permite não só a utilização do recurso para transposição, mas também para transferência. Ou seja, os municípios, além de estarem recebendo a dívida, eles estão podendo utilizar aquele recurso para o que, de fato, na saúde é mais relevante, obedecendo, obviamente, o rito que tem que ser feito, inclusive, a apresentação do Conselho Municipal de Saúde. Nós temos 851 municípios aderentes, 37 consórcios aderentes e 4 entidades. São 591 municípios, 19 consórcios e uma entidade que já concluíram o preenchimento. Então, é importante lembrar que até o final deste ano tem que ser feito, isso já foi adiado do ano passado para este ano, até setembro, até setembro, que tem que terminar o processo a final do ano. Nós temos aí mais ou menos 160 municípios que ainda não preencheram o formulário, então vale a pena aos deputados, dentro de cada uma das bases, cobrar que isso faça até setembro, porque a gente sabe que este slide é superimportante. A maior parte dos recursos da saúde, depois da lei complementar 171, está sendo utilizada para pagamento de pessoal. E a gente sabe também que boa parte do 13º dos servidores da saúde do ano passado só foi possível ser pago pelos recursos da saúde transpostos e transferidos. 27% em atenção de saúde direta, de todos os níveis de atenção, 15% investimento, 13,5% na gestão de sistema e operação de unidades e prestação de serviços, 6,7% na produção e aquisição de insumos, ou seja, um terço está sendo para pagamento de pessoal. Então é uma lei, deputado Rafael, tudo bem? É uma lei importante, fundamental para os municípios numa redução arrecadatória que eles estão tendo, especialmente no último ano e este ano. Então isso realmente foi uma lei que atingiu diretamente o dia a dia dos prefeitos. Então, financiamento da atenção primária só comparativo, lá de 16 a 18 e 22 a 24, lá saímos de, nem consigo ler, 140 milhões para 2,5 bilhões. Nós estamos falando em cofinanciamento da atenção primária, cofinanciamento da rede de atenção psicossocial, incentiva a saúde indígena, política nacional da sistema prisional, saúde e rede. Então, assim, são investimentos superimportantes, mas olha a diferença, o município bancava só com recurso federal. Ontem eu vi alguém comparando, foi o Ricardo, secretário de Nanuki, que antigamente a saúde era feita em um tripé, sendo que uma perna estava quebrada que era do Estado. Então os municípios tinham que se virar com recurso federal e com o próprio orçamento. E isso foi resolvido. Olha lá. 2,5 bilhões contra 140 milhões de reais do financiamento da atenção primária que todo município tem a atenção primária. E, além disso, nós estamos fazendo o maior investimento da história em novas UBSs. São 84 obras retomadas daquele Steel Frame. Eu acho que todos conhecem uma obra inacabada com aqueles ferros e a gente já está retomando 84, um investimento de 59 milhões. Olha só como é que é complicado não terminar a obra. O governador fala que não aceita cemitério de obras. 59 milhões de dívida. E nós tivemos que ainda pagar um recurso extra de mais 59 milhões porque ficou defasado. Então é um custo que vai aumentando, que se tivesse acontecido no tempo oportuno, além de estar atendendo a população, não tinha esse gasto extra de mais 59 milhões. E são mais 296 UBSs em construção, com investimento 621 milhões. Somando esses dois aí, 621 mais 120 milhões, nós estamos chegando daqui a pouco perto de um bilhão de reais em novas UBSs. Um bilhão de reais. É muito dinheiro. É um investimento muito alto. E, além disso, manutenção. 254 milhões para todos os municípios. Eu fui para Carlos Chagas na sexta-feira e três UBSs estão reformadas com este recurso de manutenção de UBSs. Então, nós estamos também reformando o UBSs. Doença renal crônica, bem rapidinho, lembrando que nós vamos abrir hemodiálise em vazios que nós temos estabelecido. Recentemente, a Nanuque recebeu o recurso. Águas Formosas devem receber agora em julho. Temos Piuí, Cássia, todos aqueles... Vespasiano, Nayara. Temos todos aqueles municípios ali para receber o recurso, para que a gente consiga ampliar hemodiálise, que cresce com a melhoria do atendimento, com o aumento da expectativa de vida, esses pacientes que não conseguem sair pelo transplante, eles vão, obviamente, aumentando. Então, a gente tem que acompanhar. Mas nós estamos atacando uma coisa importante, Arlen, você que é médico, sabe muito bem do que eu estou falando, a diálise peritonial. Muito paciente vai para hemodiálise porque não tem oportunidade da diálise peritonial e também não tem acompanhamento de doença renal crônica. E nós estamos atacando isso, 6,7 milhões, só para diálise peritonial, para treinar a família, para poder fazer em casa melhor para o paciente, e a gente não evoluir para hemodiálise tendo essa nova etapa. Então, é um investimento muito alto que nós estamos fazendo. Da pauta pedida temática da Assembleia, o MIGLIN. O MIGLIN começou, a gente está em uma fase ainda de capacitação dos professores, mas uma previsão de mais de 32 mil óculos com investimento de 21 milhões de reais com 107 mil consultas e saúde auditiva também, 210 mil pessoas como potencial e 24.815 previsão de consultas. Outro investimento. É importante que é o início do projeto MIGLIN, ele ainda é um recurso inicial. E, Lucas, vem. E aí a gente, obviamente, vai crescer no momento que a gente conseguir capacitar. Então, são 4.340 profissionais inscritos para que eles possam fazer a triagem auditiva e ocular nas escolas e a gente poder, então, mandar para a rede e poder, então, dar os óculos. E aqui, convido aos deputados, porque é uma boa ação para colocar as emendas, porque a gente não tem recurso suficiente para tantos óculos ou valores que podem, a gente fez um cálculo de valor de óculos, até um valor de mercado, mas é algo que, no momento que a gente levar esse diagnóstico para a escola, talvez o que a gente espera seja muito mais. E aí, certamente, é um bom local para todos. Transplante. Nós temos um aumento de transplante, e a gente atacou agora, nós temos um desafio, Minas é o segundo estado com o maior número de transplantes, mas nós temos um desafio, que é a taxa de recusa. Nós temos uma taxa de recusa muito alta no nosso estado, taxa de recusa é contra a família ou o responsável. Não aceita o transplante, não aceita a doação. E aí, os sidotes, que são os centros que ficam dentro dos hospitais, captadores, eles estão agora recebendo um valor muito grande vinculado ao número, a taxa de recusa. Então, quanto menor a taxa de recusa e quanto maior a captação de órgãos, a gente remunera esse sidote, porque os sidotes muitas vezes ficam existentes em hospitais só por existir e, de fato, não conseguem aumentar a captação, porque é uma equipe multidisciplinar de convencimento dos familiares. Então, dessa maneira, a gente tem uma expectativa de aumentar a doação e aumentar o transplante, porque a gente precisa de mais órgãos hoje para poder vencer a fila, que muitas vezes o nosso problema hoje é o número de órgãos para o número de pacientes e não o número de serviços transplantadores. O parque multissensorial é um parque que nós conhecemos em Mato Grosso do Sul, em contagem, já existe dentro do SER, e a gente trouxe, então, um investimento de 10 milhões de reais para que 31 SERs em 27 municípios, são centros de reabilitação, vai ter esse parque multissensorial. Então, ele permite ao paciente, às crianças com espectro autista, poder ter sensações de tato, visuais, auditivas, e nós conhecemos em contagem, por exemplo, crianças que chegaram dois meses sem conseguir se comunicar, já saindo se comunicando de forma muito habitual, ou seja, tem um impacto muito grande. Esse aqui, além disso, que a gente tem maior orgulho, viu, gente? Eu acho que todos nós mineiros temos que ter orgulho por vários motivos, que é a triagem neonatal, o teste do PESI ampliado. Minas Gerais ampliou muito a triagem neonatal, e a gente, é um investimento do Estado, o governo federal ainda está congelado nesses valores, e o NUPAD, nós temos que nos orgulhar também que a UFMG é uma referência nesses testes. Não conheço outro laboratório no país, público, que consiga fazer o que o NUPAD faz aqui na UFMG, e a gente consegue fazer, a gente, por dia, 1.100 testes de crianças que nascem no nosso Estado, dos 853 municípios. A gente está testando 15 doenças raras, e nós já conseguimos fazer os primeiros diagnósticos. Alguém consegue? Eu acho que eu não consigo daqui. Não é só soltar o vídeo aqui, para vocês verem o impacto disso, ver se esse vídeo vai rodar com vocês. Não consegue, não? Ah, ok. Não, tudo bem. Mas a gente deixa esse vídeo à disposição, eu mando, eu mando depois para o presidente Arlen, mas mostra o quanto que até então, até 21 de janeiro, não se diagnosticava AMI no nosso Estado. Hoje a gente diagnostica AMI, já diagnosticamos, se eu não me engano, três AMIs no Estado, e eles recebem o tratamento já na primeira semana, ele já vem para o NUPAD, já vem para o FMG, recebe o medicamento, e já tem uma vida, uma vida típica, como qualquer criança, porque essas doenças, se elas receberem o medicamento antes do sintoma aparecer, ela tem uma vida típica. Um deles é uma doença também que a gente faz o transplante de medula, e aí é cura. Então, nós somos muito animados, porque tem dois, tem um Estado que faz teste ampliado maior, que é o Distrito Federal, mas eles não dão o tratamento como nós, em Minas, damos. UPA, nós temos que lembrar que nós aumentamos muito o repasso das UPAs, estamos ampliando o UPA. Valora Minas, saímos do pró-hospite de 700 milhões para mais de 1,5 bilhões, isso aí, além de contar outros recursos que a gente passa para hospitais, isso só de custeio direto do Valora, no Estado inteiro. Lembrando que o Valora agora paga referente à produção, à entrega, não mais o valor em saúde especial, há incentivos que não geram acesso para o paciente. E o Opera Mais, é outro orgulho que nós temos que ter, eu acho que todos os deputados aqui que rodam o Estado sabem o quanto que o Opera Mais impactou o dia a dia das cirurgias eletivas, nós estamos falando de 823 mil cirurgias, contando cirurgia ambulatorial. Mas quando a gente pega o cirurgia hospitalar, de 18 foram 139 mil, 19 tinha sido o melhor ano histórico, fomos para 215 mil cirurgias. É um aumento muito grande. Tem cirurgias ali, à direita, como esterectomia, por exemplo, com a anexectomia, que é tirar o útero junto com o anexo, hérnia, são cirurgias, artroplastia de quadril, são cirurgias muito importantes que a gente está aumentando. Eu fui em Águas Formosas ontem, Arlen, e lá zerou cirurgias de otorrino, zeraram, cirurgias de otorrino, vesícula está praticamente zerado, hérnia zerado, e tudo pelo Opera Mais. Eles aumentaram em 10 vezes as cirurgias realizadas. E agora a gente paga o bônus para garantir acesso aos municípios pequenos. Então, o custeio nosso, que o Estado está bancando, temos a ajuda da redução de filas do governo federal, equivale a mais ou menos 15% do orçamento total, mas é uma ajuda e certamente a gente tem aí essa meta de conseguir, entre aspas, zerar as cirurgias, que é, na verdade, a gente ter um tempo de paciente na fila de cirurgia menor que 30 dias. Entre ele ter o diagnóstico e ser operado, ser menos de 30 dias. O SAMU, nós estamos chegando no SAMU inteiro, chegou mais um helicóptero, e até o final do ano chegarão mais três helicópteros, então nós teremos uma frota aérea, então uma nova base em Valadares e uma nova base em Juiz de Fora, e aí a gente vai fechar o nosso transporte aéreo. hospitais regionais, gente, Teoflotone, fomos sexta-feira passada lá, um ano de prazo de terminar a obra, Valadares, a obra já está acelerando, mas em agosto dá uma muito acelerada, fica pronto em 26, Sete Lagoas, 26, Divinópolis em 26, e Conselho Lafayette hoje teve até um compor, porque nós estamos com um problema convencedor, a CINFRA fez um compor para tentar achar um acordo lá com a empresa, para entregar os projetos e a gente também executar em 26. Temos aí expectativa de Divinópolis terminar ainda em 25, e Sete Lagoas talvez final de 25, isso aí nós estamos sendo bem conservadores aqui nos hospitais regionais. Leitos neonatais, a gente também tem muito orgulho disso, porque o Estado ampliou muito, porque nós percebemos que a unidade de cuidado intermediário recebeu um valor muito baixo, então nós estamos bancando até 85% do valor da diária de UTI neonatal, isso fez com que os municípios ampliassem, nós temos aí uma previsão de mais 149 leitos, mas lembrando que é cuidado intermediário associado à UTI neonatal para garantir a transição do cuidado. CTQ, queimados, o Arante sabe muito bem, deputado, lá em Paraíso vai ter um centro de queimados, talvez um dos mais importantes do interior, nós estamos investindo muito na infraestrutura e também no custeio, então nós não teremos mais aquela necessidade de trazer todo o paciente para o João XXIII, então temos espalhados centros de queimados em todo o Estado, estamos muito animados. Assistência farmacêutica, vocês devem ter percebido, e nós estamos aumentando muito exponencialmente o número de pessoas que querem medicamentos, que precisam, por causa da descentralização que nós fizemos com o PDCAF, e agora nós fizemos uma ação de redução de fila, então nós aumentamos muita capacidade de avaliação, mérito da Poliana, nossa adjunta, que pegou esse boi pelo chifre aí e foi resolver esse problema, e nós estamos agora também fazendo o peticionamento eletrônico para ser mais rápido. transporta-sul, esses ônibus lindos que vocês vão ver andando pelo Estado, a gente fala que é o tré-elétrico da saúde, acho que vocês conhecem, mas até 2026 nós vamos zerar o déficit de assento. O que é isso? A necessidade que cada região tem será zerada pelo número de assentos, e já estamos agora numa nova adesão deste ano, a expectativa é que o Estado inteiro tenha ônibus novos, e nós vamos deixar dentro da política que a cada, que não exista mais ônibus com mais de oito anos de uso. Então, seja uma renovação automática e dependente de quem esteja na secretaria, seja cumprido para a gente ter a garantia de ônibus sempre em bom estado. Mas lembrando que nós estamos ampliando muito a nossa, nós estamos ampliando muito a nossa resolvibilidade regional, precisando menos dos ônibus. Agora, a oncologia. A oncologia, é importante dizer para você que nós vamos pactuar na CIB de agosto. As cirurgias oncológicas vão vir para o Opera Mais, então, elas receberão um valor diferenciado. Vindo pelo Opera Mais, ele entra também, toda a cirurgia realizada é cirurgia paga, diminuindo o peso em cima do teto MAC, porque parte da cirurgia vai ser cirurgia FAEC, e o recurso estadual complementando com o bonificio. As cirurgias federal para a FAEC? As cirurgias, a gente jogando para o Opera Mais, a gente vai poder utilizar o recurso da redução de fila do FAEC federal, acabando esse recurso, a gente põe o estadual. Então, a gente vai garantir que toda a cirurgia realizada vai ser paga, não tendo mais aquela preocupação de extrapolar a cirurgia, porque a gente considera que cirurgia oncológica é curativa no momento certo e nós não podemos restringir cirurgias oncológicas. E, além disso, nós vamos garantir um recurso estadual no teto de quimioterapia e radioterapia, que nós vamos pactuar em agosto. O que nós fizemos análises passadas, a gente tem um valor aí estimado, ainda nós vamos fechar em cerca de 30 milhões de reais, nós vamos pegar esse recurso e garantir nos tetos que os municípios já contratem níveis reais de radioterapia e quimioterapia, não tendo extrapolamento. Então, nós vamos pactuar também em agosto. E, apesar da política nacional ter colocado valores de pacote, é interessante ser pacote, porque a gente, pagando pacote, a gente quer que aquele hospital nos entregue o anatomo patológico. se ele vai fazer uma consulta, duas com o mastologista, se não vai passar pelo mastologista, porque deu bi-rates 4 e no bi-rates 4 fez o anatomo patológico, a gente vai olhar o resultado do anatomo patológico positivo. Então, isso, pelo menos, melhora o tanto que eu tinha que investir para garantir acesso. porque nós estávamos já prontinhos no forno para a gente pactuar os valores de pacote do diagnóstico de mama, em especial agora, faremos próstata, coluterina, mas o mama é o nosso primeiro, a gente ia já pagar um valor de pacote. Só que, como veio esse recurso novo, que já foi publicado, nós revisitamos a nossa política e a expectativa é que a gente pague uma bonificação entre o intervalo, pena que o deputado Wilson não está aqui, que ele ia gostar de saber, entre o intervalo da realização da mamografia e o resultado do anatomo patológico, para não ficar aquele ato entre a mamografia e a biópsia ou a parte de mama. E a gente quer garantir dessa maneira que o prestador e o município especial contém interesse não só fazer mamografia, fazer mamografia e fazer o diagnóstico definitivo. Então, nós estamos revisitando, esse valor foi realmente puxado por nós, lá no CONAS, a gente fica feliz com esse valor que nos ajuda e aí agora com o nosso valor, nós já distribuímos 62 mamógrafos novinhos, ontem em Águas Formosas inauguramos um também, temos mamógrafos bons, temos hospitais, bons prestadores e agora a gente garantir então que entre fazer a mamografia e entre ter o resultado definitivo, a gente vai querer ter um intervalo aí bonificado. Uns falam em 60 dias, outros falam em 30 dias, porque o anato patológico demora ainda, eles uns 15 dias para ficar pronto, mas o que importa é que a gente quer garantir que toda mulher tenha diagnóstico precoce. Hoje, no Brasil, um terço só das mulheres tem diagnóstico em estadias iniciais, um e dois. Nós queremos inverter para dois terços, que é o que o restante do mundo tem. Teleconsultoria, temos aí, junto com o governo federal, financiamento do Ministério da Saúde, Anistela Haddad, nossa secretária de Saúde Digital, conseguiu aceitar o nosso modelo, vinculado à atenção primária, linha matéria infantil, então daremos acesso pela Faculdade de Medicina, pelo Hospital das Clínicas e pelas Ciências Médicas, oferta de 130 mil teleconsultorias vinculadas a essas instituições sob a linha matéria infantil. Então, isso é um grande ganho que nós vamos ter aí para dar resolubilidade para a atenção primária e diminuir o peso para o ambulatório. Cobertura vacinal, só lembrando vacimóveis e lembrando também que estamos aumentando a nossa vacinação vacinação no Estado, nós estamos pagando bonificação aos municípios que atingirem, reduzirem a diferença para a meta, ou seja, o Estado de Minas está recuperando os índices vacinais com muito esforço. A arbovirose foi o pior ano da nossa história, mas temos biofábrica da Volbach até o final do ano, se tudo der certo, já funcionando, temos os drones já sendo capacitados cada um dos consórcios, que o drone é fundamental para poder mapear e identificar locais de infestação e os financiamentos que nós temos para a arbovirose. Uma novidade, vigilância de saúde ambiental, nós estamos aí com o novo programa de vigilância de saúde ambiental, Vigiar Água, Vigilizar e Vigiar, são R$ 45 milhões e R$ 24, a Arlícia aqui dialoga diretamente com os desastres que nós tivemos de Brumadinho e Mariana. Então, primeiro, nós estamos agora fazendo uma vigilância de verdade relacionada às mudanças climáticas, mas também em relação à reparação do que aconteceu em Brumadinho, em Mariana. Nós não temos estudos prévios de impactos em relação a isso e agora nós, a partir daí, estamos construindo, de fato, um plano estadual de atenção integrada à população atingida por desastres minerários e residentes da região de mineração. É uma encomenda que você me fez, inclusive. Nós estamos, junto à FAPMIG, também, investindo para R$ 6 milhões em pesquisa para a gente ter protocolos para entender, protocolos para a gente entender como acompanhar esses pacientes, o que fazer, porque hoje nós não temos na literatura nada. A literatura só fala o seguinte, tem que parar de consumir alimentos onde tem metal pesado. Como é que a gente fala para uma população que vive de subsistência de uma pesca que não pode mais comer aquele peixe? Então, nós temos que ter aí novos estudos e o laboratório central da FUNED também que vai poder realizar os exames de dosagem de metais pesados. Tentei correr para não ultrapassar o tempo, não sei se eu ultrapassei. Então, basicamente, os temas, mais um pouco dos temas que vocês me pediram que são os que foram apresentados. Obrigado. Ultrapassou só 7 minutos e 30 segundos. que estava dentro ali, a gente iria te dar até mais 10 aí. Bom, secretário, realmente a gente fica muito satisfeito de Minas Gerais estar avançando tanto aí. E eu queria, aqui, antes de passar a palavra para os companheiros, colocar a deliberação CIBSUS 4.750 de 19 de junho de 2024, que altera a deliberação da rede de atenção em oncologia. E aí foi feito um levantamento pelas regiões. E o que aconteceu? Levantou-se lá, e a gente até gostaria de ver quem fez esse trabalho para eu poder conversar. é o seguinte, em Belo Horizonte, nós estamos com um déficit de menos 2,2% de atendimento em oncologia. eu acredito que isso seja por falta de uma organização, porque se tem uma região que é bem assistida de Unacons, é Belo Horizonte. Na região de Itabira, Goiânia, Esmolevade, nós estamos com 0,1% de superávit. Em Sete Lagoas, foi colocado que nós estamos com 0,1% de superávit. Bom, aí já pedi Luiz ou Camila para ir anotando. Se o teto da oncologia de Sete Lagoas é de 150 mil, e se atender os pacientes, a fatura tem sido de 450 mil e ninguém fala quem vai pagar? Como é que está tendo superávit? Tem que dar uma olhada. Na micro de Curvelo, está falando que está com superávit de 0,6%. Eu ainda não fiz o estudo lá de Curvelo. No Jequitinhonha, nós estamos colocados aqui com um déficit de 0,8%, que eu acho até que é maior, porque todo mundo do Jequitinhonha está vindo para Belo Horizonte. Um negócio bem complexo, porque a política de oncologia da secretaria, ela coloca o seguinte, aquele bloco tem que ir para um só lugar. Então, às vezes, Araçuaí está a 100 quilômetros de Salinas, que é uma oncologia, e manda o paciente 800 quilômetros para Belo Horizonte. Ah, mas fulano de tal tem uma casa de apoio em Belo Horizonte, a melhora, não sei, a gente tem que repensar isso aí. Barbacena está como 0,1 negativo. Valadares, o que eu acho muito difícil pelo trabalho lá do Enes Cândido, estaria com 0,3% de déficit. Ponte Nova com 0,4%. Teoflotone com 0,6%, acredito que sim. Patos de Minas com 0,4%. Então, a gente vê, por exemplo, o Noroeste, e aí eu quero até dizer que teve uma reunião da direção de Patos de Minas e da direção do Noroeste, onde os prefeitos ficaram de cabelo em pé, porque a secretaria, num determinado, de um dia para outro, definiu que todo mundo de oncologia iria para Patos. E aí cancelou Uberaba e Uberlândia. Patos não tem bracterapia? Onde é que o pessoal está fazendo bracterapia lá em Patos? Não sei como é que está fazendo. E aí eu vi esse levantamento aqui. E nesse levantamento nós estamos tendo em toda Minas Gerais grande dificuldade com cirurgia de cabeça e pescoço. Grande dificuldade. E teve uma reunião virtual, não sei se o Luiz estava presente, onde uma senhora Gal, doutora Gal, ela pegou quem está fazendo cabeça e pescoço e falou você tem que fazer mais. Tá bom. E quem parou de fazer cabeça e pescoço? Por exemplo, em Montes Claros, o Dils Godin faz cabeça e pescoço toda da região. A Santa Casa parou de fazer cabeça e pescoço. Então, ao invés de exigir que a Santa Casa venha fazer, quer que a doutora Gal quer que o Dils Godin aumente a cota. Muito bem. Aqui também, nessa avaliação, por exemplo, do Norte, vocês ainda não colocaram a questão do novo Unacom de Janaúba, que já está começando a funcionar, inclusive com um braço em porteirinha, que já está fazendo pelo menos quimioterapia. e Janaúba já terá cirurgião oncológico e cirurgião de cabeça e pescoço, que o pessoal está cuidando direitinho. Então, eu acho, viu, Poli, que tem que fazer uma nova avaliação disso aí. Eu queria passar um slide ali, por favor. Porque o grande problema da oncologia é que gasta dinheiro demais com quimioterapia. paliativa. Paliativa. Aí eu fiz um levantamento do que é o custo numa unidade, do que o SUS paga sem levar essa nova proposta federal que o senhor deu uma olhada. Antes de eu falar isso, eu preciso, Camila, de anotar aí pelo seguinte, a pessoa tem um tumor de rim. O que é que ela tem que fazer? Cirurgia. O cirurgião oncológico para, consulta, prepara, leva esse paciente lá para a sala de cirurgia. Opera, aí o anatomotológico veio como benigno. Paga 80 reais. mas o custo foi de uma cirurgia oncológica. Parece que o inca não é muito claro no caso de rim e no caso de ovário, que são duas situações bem complicadas e também de suprarenal. Difícil de você fazer o diagnóstico. Muito difícil. Na tireoide, o inca é muito claro. Você faz a punção, vem citologia 5. Faz a cirurgia, vem benigno, paga 30 reais. Essa aí, o inca colocou que é desse jeito. Então, Poli e Camila, eu queria que vocês dessem uma olhada, principalmente em cirurgias renais, cirurgias de prováveis tumor adrenal, ovário e essa questão da tireoide. Você pega um cirurgião de cabeça e pescoço, bota ele na sala de cirurgia para ele operar e no final ele receber 30 reais. É difícil o hospital que não é público conseguir botar essa pessoa para fazer isso. É um problema. Bom, agora, qual é o problema principal que a gente acha? Primeiro, as barreiras para a mulher fazer mamografia. São muito grandes, às vezes, 300 quilômetros para ir até um mamógrafo. Aí, a macro fala, não, não vou fazer aquilo. Quando era FAEC, fazia. Depois que o teto ficou lá no município, não faz. Também, nessa questão do seu tempo, vai, eu acho que vai precisar é o seguinte, faz a mamografia. Aí, o laudo sai. Esse laudo irá para um programa que vocês têm que os unacons possam ter acesso, por exemplo, o unaconte com o velo, vai poder ter acesso lá para poder chamar essa paciente e fazer a biópsia. Terá que ter esse programa. sem esse programa, quer dizer, vai ser muito difícil que as pessoas fiquem sabendo que aquela paciente está com um bi-hades 4 ou 5. Ali, são, opa, as vistas estão difíceis. A biópsia de mama, ela paga 140 reais hoje. Hoje. A agulha custa quase 120. Mais o profissional. Quer dizer, a conta é dificílima de fechar aonde precisa mais. Na próstata, paga uma biópsia transretal 202 reais. 202 reais. Então, não paga anestesia. Você faz uma biópsia cruenta na transretal naquele paciente. Você já fez muita. E, além de que a biópsia transretal, ela hoje está sendo afastada. No Congresso do Fernando Maluf, lá de Urooncologia, foi colocado lá que a questão da biópsia transperineal, que precisa de anestesia, ela praticamente acaba com a questão da infecção. Você tem um gânglio linfático no pescoço do paciente. Precisa de um cirurgião de cabeça e pescoço para tirar aquele gânglio. o SUS paga R$ 46,00 por uma biópsia. Ah, está. Paga R$ 46,19. Quer dizer, você consegue parar um cirurgião de cabeça e pescoço, que são pouquíssimos, R$ 96,00 no Estado de Minas Gerais que atendem SUS para poder fazer aquilo. Você tem uma suspeita de uma glândula salivar, R$ 72,00. Um PAF de tireoide, quer dizer, fica por R$ 23,00 para poder biopsiar um nódulo. E a biópsia de faringe e de laringe, R$ 19,00. Você pega um cirurgião de cabeça e pescoço, laringe, vamos falar de laringe, põe o sujeito no bloco cirúrgico, anestesia geral para passar o aparelho, e fazer a biópsia por R$ 19,00. Fica praticamente impossível. Então, nessa sua proposta do Conas lá, ela acabou deixando ainda algumas coisas de fora. Aí, nós tomamos aqui, fizemos um levantamento. Mama. o profissional para fazer uma biópsia consciente, experiente, de mama, mais ou menos R$ 220,00. O senhor é ultrassonografista, sabe disso aí. O material para ser usado ali, com o ultrassom, a agulha, etc., fica mais ou menos em R$ 250,00. o amnótomo patológico e já fazer a imunohistoquímica logo, porque não adianta chegar lá no médico, ele vai querer a imunohistoquímica para saber se é triplo negativo, receptor de estrogênio, progesterona, isso aí vai ficar em mais R$ 550,00. E os custos indiretos, gás, enfermagem, portaria, mais R$ 29,00. Isso aí fica mais ou menos por R$ 1.049,00 para pagar o custo do procedimento, que o hospital paga. Então, o hospital tem que arrumar emenda dos deputados para poder fazer isso. Na próstata, os profissionais, os profissionais, mais ou menos R$ 370,00, com o anestesista, a transferineal, material, R$ 650,00. Na patologia imunistoquímica, R$ 608,00, custos indiretos. A tiroide, no PAF, o profissional, para poder chegar lá, R$ 220,00, mais R$ 160,00. Na faringe, nós colocamos o seguinte, o profissional do cabeça e pescoço e o anestesista. E na laringe, o profissional do cabeça e pescoço e o anestesista e o bloco cirúrgico, quer dizer que no total fica mais ou menos em R$ 1.600,00, uma biópsia de laringe. Uma biópsia de gânglio linfático, o anestesista, com o cirurgião, porque quando você faz a anestesia local, você perde. essa aí tem as... É uma projeção, uma sugestão para você adaptar à federal, que já foi um grande avanço. Parabéns ao Conas. Muito bom. E aqui, esse próximo... O próximo slide é o procedimento do SUS. O SUS paga R$ 45,00 de um anato patológico sem a imunohistoquímica, administração de medicamentos 0,63 centavos, mais R$ 140,00 da punção e mais R$ 97,00. A gente não entende direito do SUS. Então, nós estamos vivendo uma quantidade de jogar dinheiro fora, porque o principal da oncologia não é feito, que é o diagnóstico precoce. A cirurgia em câncer cura 60% sozinha dos pacientes. A cirurgia mais a radioterapia curam 90% dos pacientes. E aí você tem 10% da quimioterapia que consome 80% do recurso da oncologia. Fizemos esse trabalho, conforme o senhor pediu, para que o seu pessoal possa dar um olhado. Na questão do colo do útero, aí a gente vai vendo as coisas mais. Termino aqui. para poder ficar na reflexão do seu pessoal. E nessa questão que foi feito o estudo e que foi colocado na CIB, onde está tendo déficit ou não, eu acho que esse estudo tem que ser um pouco melhorado. exemplo, te dei, já levei o pessoal lá, de Sete Lagoas, onde o teto é 150. Onde os pacientes que chegam dá 450 pelo preço do SUS, só com quimioterapia. Fora a questão das cirurgias. Então, alguma coisa poliana não está batendo aí 100%. Não deu para eu fazer o estudo de todas as outras coisas. Bom, encerro aqui a minha fala e passo a palavra por três minutos para o Enes Cândido e por dois minutos para a palavra do secretário. Não é o mesmo tempo do presidente. Poxa! Sua questão de ordem já deixou clara Tito Torres como é que a gente vai fazer para conseguir aproveitar mais a presença do secretário e da equipe dele. Enes Cândido. Boa tarde, presidente, deputado Arlen, ao secretário também muito boa tarde, doutor Fábio, aos meus colegas, eu não vou cumprimentar todos senão meu tempo vai acabar. É isso aí. Mas o Fábio foi muito feliz ali na explanação e a gente fica muito feliz, a gente que é gestor lá da ponta, já fui gestor municipal e hospitalar também, quando você pega aquele gráfico do teto, dos 12%, e o Estado está conseguindo, além de cumprir o constitucional, conseguir extrapolar com mais investimento, isso é público notório, principalmente da minha região, e antes de eu passar a falar aqui rapidamente sobre a minha região, eu queria contribuir aí, Arlen, eu não sei como funciona lá na sua região, mas eu ainda tenho um sonho de ver o paciente oncológico ser entregue ao prestador e o prestador resolver como um todo. A gente não consegue ter isso ainda. Não sei se será uma lei vinda do executivo lá da secretaria para que essa casa aprove, ou se essa comissão possa estudar isso junto com a SES. e a dona Maria está com biópsia positiva, está com código oncológico, ela vai no prestador, aí o médico oncologista pede lá, tomografia de estadiamento, ela tem que voltar lá na secretaria para autorizar os exames, volta para cá para marcar. Se a gente tem um instrumento para poder ter um código oncológico, tem biópsia positiva, entrega para o prestador, o prestador trata como um todo, depois vai lá, o município audita o que for pleno, glosa o que tiver que glosar e paga o que tiver feito. Eu ainda creio que nós vamos ver isso. Em Montes Claros já está assim. Já está assim, então Valadares não está, então eu vou pedir o secretário de Valadares para ir lá em Montes Claros, para a gente poder conseguir fazer isso lá em GV e toda a região lá, são 84 municípios que são atendidos além do governador Valadares. Você falou sobre a UTI no Natal ali, mas uma das ações principais que eu vejo que a secretaria fez foi abertura de novos leitos de UTI pediátrica. Valadares tinha que transferir, nós tínhamos 4 leitos em Caratinga e 6 leitos em Ipatinga, 10 para 120 municípios, mais de 120 municípios. Hoje Valadares está com 20 leitos na sua gestão, na gestão do governador Zema, 10 lá no Hospital Municipal, mais 10 no Hospital Samaritano. Não atende só paciente de lá, o senhor é prova disso, nós estamos em uma sazonalidade de doenças respiratórias. Valadares atendeu paciente aqui do Centro-Oeste, daqui da região metropolitana, via regulação do Estado, para ajudar. Eu creio que essas ações têm feito todas as regionais também, e eu queria que o senhor falasse para a gente aqui, além desses lá da nossa região leste, onde mais foi aberto a UTI pediátrica, que era um gargalo, é um gargalo, a pediatria é um gargalo por si só, e eu aproveitando, falando da UTI, eu quero falar sobre a questão da UPA, da cobrança da resolução. Eu te liguei aquele dia informalmente ainda, não documentei isso, mas nós não conseguimos colocar no plantão da UPA 24 horas um profissional com RQE de pediatria. Mais um minuto pela alta relevância do tema. O RQE de pediatria, mas tem um médico clínico geral com destreza para atender criança, que está lá no plantão, e na hora que a regional vai avaliar a resolução, ela glosa do prestador ou do município, aquele valor que faz falta. Então, nós temos duas glosas lá nos últimos dois quadrimédios, 400 e poucos mil cada um, porque era um clínico geral no lugar de pediatria. Isso precisa ser visto o quanto antes. Vou te agradecer pelos equipamentos dos parques tecnológicos, dos blocos cirúrgicos lá do leste. E aí a gente vê aqui nas publicações das resoluções, isso é no estado todo, é por isso que o Apera Mais está dando tão certo, porque agora tem carreira de anestesia bom, tem foco cirúrgico bom, isso via secretaria. É redundância eu falar aqui do Apera Mais. É uma experiência disparadamente das mais exitosas que eu já vi. É lógico, você diferenciou a tabela, o médico vai para o bloco mesmo. Não só é médico, sabe disso. O doutor estava aqui agora, não vai abrir a barriga se não tiver o incremento. E a secretaria fez um incremento compatível em alguns procedimentos até melhor do que a Unimed de enfermaria. Se é BHPM enfermaria, é muito melhor. em alguns procedimentos. Então, incentivo médico lá. As UBS também, você vai deshospitalizar o paciente, melhora o acesso. Só lá em Varadar serão 10 novas UBS. São 296 novas obras, fora as reformas. Então, meus parabéns. O que eu tenho para te falar aqui é te parabenizar. Com toda dificuldade, tem problema? Não falta. E vai sempre ter. Mas a sua destreza e a sua forma de lidar com as situações no dia a dia, é lógico, como você já esteve na ponta, o olhar é diferente, ser médico e ter vindo da ponta consegue ter um olhar diferente enquanto gestor. eu quero agradecer ao governador Zema por ter tido essa escolha e poder contar conosco aqui o meu mandato, as minhas ações aqui. Ok? Boa tarde. Obrigado. e o presidente pela consideração de deixar falar mais um minuto. Obrigado. Agora, com a palavra, Antônio Carlos Arantes por três... Ah, não, do secretário, dois minutos. Obrigado, presidente. Então, o Enes, o Enes, por entender bem de saúde, um grande gestor e trabalhador da saúde lá de Valadares, você entende, e eu fico feliz de ver essa repercussão no dia a dia. Para vocês entenderem, nem a Unimed tem leito de UTI pediátrica em Valadares, só o SUS que tem. A Unimed usa o SUS. De tanto que nós conseguimos construir isso. E são mais de 80 leitos no Estado. Temos 20 novos leitos para serem construídos em Montes Claros, mas já na UBA, agora, já está construindo mais 10, ou seja, em Montes Claros, o Enes, só tinha, só tinha até há pouco tempo, quatro leitos de terapia intensiva pediátrica. O hospital universitário tem um legado da pandemia de 10 leitos, mas tem mais 20 leitos para serem construídos, mais de Anaúba, ou seja, é uma transformação muito grande em termos gerais. Equipar os hospitais faz parte da gente querer realmente entregar mais, a gente está melhorando o parque tecnológico, tem hospitais, eu vou falar, está até o Zela Viola aqui, Zela Viola, nós temos o município de Tabirinha, Tabirinha, não é? que o prefeito é médico, não é isso? É um hospital que agora está produzindo muita cirurgia letiva por causa do Opera Mais. Então, a gente fica muito feliz em saber que os prestadores, nós temos, nessa hora que a gente diz que a gente tem bons hospitais do Estado, que quando a gente paga melhor e a gente incentiva com equipamento, eles respondem, eles estão respondendo, tem hospitais que estavam à beira de fechar, que se reergueram com isso. Então, fico realmente muito animado de saber que nós estamos no caminho de fortalecimento e eu concordo em relação a a gente fortalecer a integralidade do atendimento oncológico dentro das instituições com expertise como os hospitais de Unacom e Cacom. A gente sabe que ali é mais rápido e de qualidade e não fica replicando. Isso faz parte das discussões dentro da Secretaria também. Agradeço com a palavra o deputado Antônio Carlos Arantes por três minutos. Cumprimentar o nosso presidente da Comissão de Saúde, deputado Armin, e na sua pessoa os nobres colegas e deputados também, nosso secretário Fábio Baquerede, também toda a sua equipe, competente, equipe. E mais é para enaltecer seu trabalho, secretário, paraíso recebendo o Centro de Queimadas, uma luta nossa que o senhor nos provocou há um tempo e com o apoio da Prefeitura, com o apoio principalmente da Santa Casa, com o Fernando Alvarenga, as prefeituras da região, hoje já é uma realidade e muitas vidas sendo salvas e muitas pessoas que ocupariam o espaço que no João VIII está sendo feito lá. Então, é nosso agradecimento. E na OTC também, se a secretária opera mais também, porque a quantidade de pessoas ficou tanto tempo na fila para ter uma cirurgia de joelho, de coluna, e tantas coisas aí, e de repente, só esse ano passado, 820 mil pessoas, é muita, cirurgias, é muita coisa. Ou seja, nossos, agradecimento, reconhecimento, sabemos do trabalho na nossa região, também, deputado Emidin Madeira, começou na época o deputado Carlos Mervis, depois Emidin assumiu e fez esse belíssimo trabalho junto com a secretaria, mas também solicitando, sabe, secretário, tem alguns projetos, eu já passei aqui por isso, pedindo atenção especial, que dia 5 é o último dia para pagar menos, não é isso, você que é o profissional conhece dia 5, e nós temos aí algumas unidades de saúde da família, importante, UPA de Arcos, eu conheço bem aqui a novela, a de Cássia, também o pronto-atendimento de Cássia, que é muito importante, o Hospital Santa Lúcia, lá da cidade, também de Poços de Calda, que tem sido muito importante para a região, também tem recursos ainda aguardando para ser liberado, e essas unidades de saúde da família pedindo uma atenção especial. Mas é mais para enaltecer mesmo o trabalho, eu e a Arv, que temos aí já muito mandato, prefeito, deputado, não é, Arv? a gente nunca viu, não, você tem mais mandato que eu, de deputado, de prefeito, eu tenho mais que você, mas nós estamos velhinho do mesmo jeito, mais ativo do mesmo jeito, e reconhecendo tanto que essa secretaria é diferenciada, e o secretário e toda a sua equipe. Muito obrigado a todos. Bom, como não tem resposta, já vamos pegar aí dois minutos, secretário. Então está bom, dois minutos, secretário. E marca uma audiência com ele amanhã para saber se vai pagar ou não, para não precisar de falar publicamente aqui. Até dia 5, o Arlen vai saber tudo. Dois minutos aí, secretário, deixa eu falar. ele quer que você, você fala assim, vou pagar. Não, mas vou agradecer ao deputado, que o deputado já até pulou cerca de aeroporto, cerca de aeroporto, com muleta, de muleta, para a gente poder visitar a cidade de tão ativo que ele é lá na região dele, lembra? Lagoa da Prata. E com medo dele quebrar outra perna, mas... E resolveu o problema do hospital, o pessoal está muito feliz. bom demais. Mas, para isso, me surpreendeu, desde a primeira vez que eu fui lá, viu, deputado, realmente é um hospital, além de sair de lá, Tito, a gente sai lá com um kit aviação, manteiga, dor de leite, isso também é uma delícia, que o provedor, a provedoria, é uma intervenção vinculada a eles, mas é um hospital que nos surpreendeu, me surpreendeu pessoalmente, é por isso que lá vai ser um grande centro de queimadas, a gente fica muito feliz. Sobre os outros pleitos, nós estamos acelerando, nós encurtamos alguns prazos, gente, convênio sempre é mais complexo, mas resolução, nós estamos agora, não é à toa que as remodiálises estão saindo, é que nós estamos agora mandando o recurso, mesmo sem estar tudo certinho, confiando que, no decorrer do processo da obra, vai se arrumar aqueles pontos. Então, nós vamos correr para pagar o mais rápido possível, viu, deputado, para você poder ver este ano o dinheiro na conta dos municípios. Obrigado, secretário. Agora, com a palavra, o deputado Adriano Alvorenga, que foi o relator da PEC 13, aquela PEC que essa casa aprovou por unanimidade para poder que os hospitais filantrópicos estejam recebendo os recursos neste ano. Com a palavra, o deputado Adriano. Obrigado, presidente. E cujo, nós tivemos a honra também do senhor ser o presidente, juntamente com todos nós, da PEC 13. Essa PEC, com certeza, está fortalecendo os hospitais. Eu digo que visito os hospitais semanalmente, secretário, e vejo tanto que a nossa PEC foi de grande importância e relevância para todos os hospitais filantrópicos do Estado de Minas Gerais. Eu falo que os hospitais ficam 365 dias do ano com a luz acesa. Isso aí gerando despesa, precisando de atender as pessoas em melhor forma possível. Por que não, em período eleitoral, não receber emendas parlamentares que tanto fortalecem e, com certeza, não só fortalecem os hospitais como mandatos de todas as deputadas, mas quero cumprimentar todos os colegas, deputados e deputadas presentes e dizer que eu vivi na pele duas fases da nossa saúde do Estado de Minas Gerais. Vivi como prefeito, sofri atraso de repasse na saúde, vi as nossas unidades de saúde, as nossas farmacias, tendo sido praticamente bancadas com recurso próprio. Fui presidente do consórcio do CISAMAP, o consórcio intermunicipal de saúde da nossa região e via também os nossos hospitais de pequenos e médios portes pedindo socorro, fechando as portas, precisando das prefeituras e tem aqui hoje a presença do meu amigo e irmão Beto, nosso prefeito São José do Guabal, que viveu isso também junto, fomos colegas prefeitos, somos amigos, irmãos e vimos o tanto que a saúde do nosso estado estava precária, o tanto que a saúde do nosso estado estava esquecida. E estou vivendo hoje uma nova realidade, uma realidade onde todos os municípios que visitamos, vemos as unidades de saúde com toda a estrutura, com todos os medicamentos, com todo o conforto que a nossa população precisa, as farmacias empaturradas de remédio, sem faltar um medicamento, os novos hospitais através do Opera Mais de pequeno e médio poste estão suspirando, estão respirando, estão tendo uma nova vida e as secretarias de estado de saúde hoje do nosso estado municipais, elas não têm aquelas, infelizmente, aquelas pilhas de pedidos de pequenas e médias cirurgias que com hoje, com as graças de Deus, o trabalho do senhor e da sua equipe zerou praticamente as filas e filas e mais longas filas que as pessoas às vezes precisavam de uma certa atenção do estado, então o senhor tem a minha gratidão, o meu respeito no senhor e sua equipe que está trabalhando e mostrando que quem trabalha com competência, com honestidade, quem ganha com isso é a nossa população e o nosso estado de Minas Gerais hoje nos refere à saúde, é uma referência no Brasil e tenho certeza que o senhor é um dos melhores secretários do nosso Brasil hoje, não só pela parte técnica, mas pela parte humana, o senhor visita os hospitais, o senhor visita as cidades, o senhor vê a realidade e o senhor tem uma coisa que hoje infelizmente está acabando que é a palavra, o senhor vai dar a palavra e a coisa acontece, você dá a palavra no interior, chega aqui na capital e cobra da sua equipe que seja efetuado e praticado da melhor maneira possível, isso traz com certeza um conforto para todos nós parlamentares de saber que temos um secretário de saúde e da envergadura do senhor, da competência do senhor, o que é isso, senhor Arlen? Ah, está me tirando, está vendo? Esse presidente meu não é brincadeira, hein? Não, calma, presidente. Então, vou terminar com o meu presidente, eu tenho que respeitar ele, tenho que respeitar até a careca dele, mas é de dizer que estão sempre à disposição, porque deve é pela saúde do nosso povo mineiro e dizer que a nossa saúde no estado de Minas Gerais é uma referência e é um orgulho para todos nós, 21 milhões de meninos e meninas, quero agradecer o carinho que o senhor tem pela nossa região, pelos nossos hospitais, de estar fortalecendo, de estar apoiando, de estar empenhado, então, no mais, muito obrigado, eu obrigado, viu, presidente, pela oportunidade, obrigado, secretário, obrigado a todos os colegas deputados e deputadas. Obrigado, com a palavra agora o recordista de projetos aprovados aqui nessa comissão, foram seis projetos, seguidos depois do doutor Jean Freire com quatro e da Eora Rocha com quatro, não é? Então, o Lucas Lasmar com a palavra por três minutos. Na sua ausência, com a palavra o deputado Zé Guilherme. Obrigado, presidente, deputado Arlen, cumprimentando a todos os colegas presentes, deputadas, deputados, cumprimentando meu amigo, o secretário Fábio Baquerê. Secretário, serei bem breve. Primeiro, eu vou reafirmar aqui uma coisa que já disse várias vezes na Assembleia. Você é uma pessoa diferenciada, você trabalha, conhece Minas Gerais inteira. E eu já contei aqui, meu nobre amigo grego, um dia, numa viagem, o Adriano, meu filho, levanta seis horas da manhã e por acaso estavam no hotel o secretário e o governador Romeu Zema. E o Adriano encontra com o secretário e fala, secretário, tudo bem? Vamos tomar o café? Ele falou, não, Adriano, nós já estamos saindo, estamos pegando estrada, seis horas da manhã e ele, o governador. E conhece Minas Gerais inteira. Na sua explanação, você citou vários municípios de Minas Gerais. Ele é o secretário que está na ponta, ele vai lá, ele enxerga, ele tem o conhecimento e sua característica primordial, secretário. Isso faz a diferença de você entender as diferenças de Minas Gerais, de você ir para o norte de Minas, do Arlen, para o Vale de Quichonha, para o sul de Minas, para o centro-oeste. Isso, com certeza, faz a diferença muito grande porque você traz essa experiência. Eu estive em Conceição do Rio Verde, outro dia, para a inauguração de uma UBS. E era exatamente aquilo que você mostrou. Era uma UBS que eu conhecia a cidade, abandonada, tráfico de drogas, prostituição lá no tempo e a Secretaria de Saúde foi lá e inaugurou o espetacular a UBS da cidade, atendendo toda a região. Isso é muito importante, esse trabalho. Segundo, você, na sua explanação, falou dos parques multissensoriais. Aí é a minha praia, é a política da minha vida, as pessoas com deficiência e doentes sárus. E eu cito aqui sempre, dou o exemplo da Mariazinha, minha neta. Ela, quando entrou e começou a participar de uma sala multissensorial, a evolução foi fantástica. É fantástica uma sala multissensorial para as pessoas com deficiência e doenças raras. Parabéns, parabéns por essa iniciativa. Chegou em 29 cidades do interior de Minas Gerais. Só quem conhece essa causa é que sabe a importância para tantas famílias e está chegando no interior de Minas e tenho certeza absoluta que irá ampliar ainda esse instrumento tão importante para todas as famílias. E, para encerrar, secretário, o teste do pezinho, que é uma vitória espetacular. Você disse da AMI, uma doença rara. E aí eu vou te complementar, secretário. Primeiro, a criança de Divinópolis, o primeiro teste feito pela Secretaria de Saúde da UFMG, a criança foi medicada e aquilo que você disse, ela está apta para a vida inteira dela, não vai ser condenada. Fantástico. Importantíssimo esse segmento e uma atenção só de pessoas com a sua sensibilidade à frente da Secretaria de Saúde é capaz de absorver isso. E aí, mais uma vez, viu, secretário? Parabéns. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo dinamismo. Óbvio que temos problemas, óbvio, isso é lógico. um Estado com 853 municípios, é impossível que esteja tudo bem, mas a importância e a diferença é o seu trabalho à frente da Secretaria com essa visão diferenciada de ser humano. Um abraço, amigo. Obrigado. Vamos agora passar a palavra para a vice-recordista de projetos aqui aprovados, a Nayara Rocha. Mais do que você foi só o Lucas Lasmar com seis e o Jean Freire igual você com quatro. Parabéns pelos bons projetos aqui na comissão. Uma boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar aqui o querido presidente Arlen e já agradecer aí por sempre pautar os nossos projetos com prioridade, projetos que são principalmente importantes para o povo mineiro. Obrigada, viu, meu querido? Cumprimentar também o nosso querido secretário de Saúde, o Fábio, que é um grande amigo. E hoje eu quero aqui, Fábio, enaltecer todo o trabalho que você vem realizando com tanta excelência por Minas Gerais. Eu aqui vou ousar em dizer que você é o melhor secretário que já houve na história de Minas Gerais e é o melhor secretário do país, eu tenho certeza disso. Dizer aqui também que você apresentou muito bem a questão aqui das unidades básicas de saúde, que é uma atenção primária, onde é a porta de entrada para o SUS, da nossa população. E eu fico muito feliz porque quando a gente tem as UBSs funcionando bem, com certeza existe uma menor sobrecarga nos demais serviços de saúde que são fornecidos pela população, para a população. Queria dizer também do grande trabalho que se vem realizando, a Pera Mais, que é um sucesso, o teste do pezinho, a questão de hemodiális. A nossa região, o Vespasiano, foi contemplada agora com o novo centro de hemodiális. E a gente está aguardando ansiosamente esse dinheiro ser creditado para que sejam iniciadas essas obras. A nossa cidade e a nossa região do Vetor Norte, que a gente tem mais ou menos mil pessoas que saem diariamente aqui para a capital para fazer esse serviço de saúde que é tão fundamental e que necessita para a sobrevida dessas pessoas. Então, a gente está aí ansioso por esse momento. Também quero aqui te agradecer. Há mais de 20 anos que a nossa região esperava pelo SAMU. E eu me lembro bem que, no ano passado, nessa mesma Assembleia Fiscaliza, eu falava, Fábio, por favor, nós precisamos da implantação do SAMU no Vetor Norte. E, após diversas cobranças, hoje o nosso SAMU é realidade. E, no dia da inauguração do SAMU, você falou uma frase assim, olha, a população só vai saber a importância do SAMU depois que ele for implantado. E hoje a gente sabe da importância que foi um divisor de águas na nossa região, salvando muitas vidas. Eu só tenho que agradecer por essa conquista, aproveitar e cobrar Matosinhos, que está faltando também essa implantação. Queria dizer aqui que todo mundo sabe, inclusive, nessa comissão, a maioria dos projetos que nós apresentamos foi relacionado às pessoas com deficiência e autistas. E pedi também um parque desse, multissensorial, para a nossa região do Vetor Norte. Lá em Vesposiano, eu sou uma referência na nossa região, na causa autista. A gente está inaugurando agora, no dia 3 de agosto, uma casa que é referência. Eu viajei o Brasil inteiro, buscando os melhores profissionais, as melhores capacitações para essa casa. E ela, com certeza, vai atender muito bem a nossa gente, mas nós precisamos desse parque multissensorial na nossa região. E o nosso último pedido, todo mundo sabe que a UPA de Vesposiano é a primeira UPA em atendimento no Estado. São mais de 20 mil atendimentos por mês, sendo que nós atendemos nove cidades que são pactuadas. Já vou para o encerramento, Arlen. Fora outras dez cidades que têm atendimentos, mesmo tendo UPAs, como Ribeirão das Neves, Santa Luzia. E a gente precisa agora, Fábio, eu já queria aqui, a gente já protocolou esse pedido, inclusive aqui na Comissão de Saúde, que é uma UPA para a região do Morro Alto, que irá desafogar a UPA da região central. Eu conto muito que esse pedido seja analisado e atendido pelo governo do Estado através da sua pessoa. E, para finalizar, agradecer ao atendimento que sempre é realizado muito bem por você, por sua equipe, e ressaltar também que a nossa região é muito dependente dos hospitais de Belo Horizonte. E a gente precisa vocacionar os nossos hospitais. Pedro Leopoldo, nós temos maternidade, Matuzinhos, nós temos hospital que está aí, tentando sobreviver através do Opera Mais, não diferente ao nosso hospital de Vespasiano. E nós temos a Santa Casa também, que, inclusive, através de você, nós conseguimos lá dez leitos de UTI que hoje atendem a nossa população, principalmente quando é questão neurológica. Então, eu pedi esse apoio para esses hospitais que a gente precisa tanto. Enquanto deputada, a maior parte das minhas emendas foram para esses hospitais, mas eu sozinha não consigo fazer que esses hospitais sobressaiam. Então, eu conto com você. Obrigado. Está me desmanalizando. Eu vou liberar o secretário aqui agora e deixar a Poliana aqui no lugar dele, enquanto ele vai ao banheiro. Com a palavra, nosso amigo, o deputado Laviola. Sr. Presidente, deputado Arlen, quero cumprimentá-lo, cumprimentar todos os colegas aqui. Eu queria também elogiar Fábio, a Secretaria de Saúde, que, como eu já falei em outras oportunidades, é muito bom a gente ter à frente de uma pasta alguém que tem visão de gestão e que tem coragem de executá-la. quando a gente está conversando com o Fábio e com toda a equipe, a gente vê muito claramente o que vocês pretendem atingir com as políticas que vocês implementam e, muitas vezes, as críticas vêm, as dificuldades vêm e ter coragem para dar prosseguimento a uma visão muito clara de gestão. Eu falo que, eu acredito que é um dos grandes acertos da Secretaria e eu tenho muita gratidão pelo que vocês vêm fazendo, como, por exemplo, no Opera Mais, que já foi citado aqui por outros colegas. Eu queria aqui deixar um questionamento. Nós temos uma região, está aqui o deputado Enes também, uma região que ainda carece de hospitais de alta complexidade que possam desafogar todo o sistema. Nós temos só o governador Valadares que atende a alta complexidade, uma característica peculiar ali. e nós temos ali planos, como, por exemplo, da ampliação do Hospital de Resplendor, a conclusão da UTI. Nós temos planos de levar mais leitos de UTI para a nossa região. Então, eu queria deixar aqui o questionamento acerca dessa conclusão das obras no Hospital de Resplendor, pedir agilidade nisso e organizar o olhar voltado para a nossa região para que a gente possa ter as especialidades, o crescimento da malha de atendimento, porque a gente tem visto, às vezes, muitos casos de pessoas sendo transferidas para lugares muito distantes. Eu sei que não é um problema exclusivo, mas pedir essa atenção mesmo para a gente ampliar a nossa rede. Muito obrigado. Obrigado, LaViola. Juliana, Juliana, para responder. Boa tarde a todos. Ainda não tive a oportunidade de cumprimentar todo mundo. Realmente, a gente está aí, primeiro, a prioridade de conseguir concluir a obra do Hospital Regional. E fora essa questão, os convênios. A gente faz realmente uma... Não, não é o término dele. Começa assim. A gente está realmente em uma prioridade máxima. A gente estruturou toda a nossa área de engenharia para conseguir dar uma agilidade maior, principalmente na liberação do recurso, mas também a gente garantir no monitoramento essa maior agilidade, esse apoio aos municípios. Então, a prioridade para a secretaria é tornar a região mais resolutiva também. Isso é algo que está no nosso radar constante. Mas também a gente depende disso, essa pactuação no território, a gente conseguir dar maior agilidade nessa questão dessa pactuação e também na liberação das obras. Então, isso é algo que a gente está conseguindo fazer. Obrigado. Com a palavra, o doutor Jorge Arley. Por três minutos. Boa tarde ao presidente, colega doutor Arley. Boa tarde ao secretário de Saúde, Fábio, e todos os colaboradores da Secretaria de Saúde. Boa tarde, deputados e deputadas amigas. Queria, primeiramente, parabenizar a Secretaria de Saúde pelo que tem feito em todo o estado de Minas Gerais, sobretudo na nossa região, o Vale do Mucuri, o Vale do Rio Doce. e os números aí são fantásticos, oitocentos mil cirurgias já realizadas. Mas queria também fazer uma pergunta que as cidades menores, as cidades pequenas, dentre elas, eu sou nascido em uma, Itambacuri, tem dois hospitais pequenos, filantrópicos, o hospital Nossa Senhora dos Anjos e o hospital Tristão da Cunha. participo, sou médico, participo ativamente nesses hospitais lá e a reclamação sempre é a mesma, a conta não fecha. Hospital administrado por pessoas competentes, honestas e, no final do ano, o balanço é sempre negativo. Então, eu queria saber, até uma das perguntas sugeridas aí pelos colegas, o que o Estado tem feito e o que vai fazer para a gente solucionar essa questão dos hospitais das cidades menores. E aproveitar também a oportunidade de parabenizar pelas obras dos hospitais regionais de Telflotone e governador Valadares. Sabemos que isso vai desafogar muito a saúde. São vários leitos, várias vagas de emprego para o Vale do Mocuri, do Getiônia e do Rio Doce. Então, a pergunta minha é essa daí. O que o Estado tem feito para salvar os hospitais pequenos, filantrópicos, das cidades menores do nosso Estado? Com a palavra, secretário. Obrigado. deputado, eu sei que, como colega médico, você sabe bem como como hospital é, a gente tem que entender muito bem a vocação dele, porque, senão, a gente acaba criando demanda por oferta, e aí o dinheiro é finito. Mas nós estamos agora na rediscussão dos hospitais plataforma. Os hospitais de pequeno... Não, é o término dele. Então, começa agora. Os hospitais de pequeno porte. O que a gente pode falar aqui, deputado, é que a gente... Os hospitais, geralmente pequenos, eles se ocupam muito por... A gente tem isso calculado, que é o ICSAP, Internações Sensíveis à Atenção Primária. Geralmente, é mais de 60% dos pacientes que ficam dentro de hospitais, eles não precisavam estar lá, não deveriam estar lá. Muitas vezes, para fazer um exame, ou qualquer... Tomar antibiótico. E por isso que a gente está pagando hoje o Serviço de Atenção Domiciliar, o SAD. Nós estamos cofinanciando porque a gente entende bem que o hospital é para paciente grave e cirúrgico, ponto. O hospital não pode ser para fazer propedeutica, é porque isso tudo tem que ser ambulatorial. Então, a gente tem hoje muitos... Uma discrepância muito grande. Mas, dos hospitais de pequeno porte, nós vamos agora, na discussão que já está começando no COSEMES, nós temos que ter, primeiro, hospitais cirúrgicos, isso é uma vocação importante, porque o Opera Mais ele é sustentável. O segundo ponto, hospitais de transição, hospitais de transição é que um hospital como de teoflotone, quando atender um AVC ou um trauma, ele vai precisar da transição do cuidado para ir para casa. Então, esses hospitais tiram o paciente da alta complexidade. E o de apoio da urgência, que a gente fala que adotar um hospital, um hospital de alta complexidade, tem que ter um hospital de menor complexidade vinculado para que o fluxo de pacientes seja melhor. Então, nós vamos discutir agora e nós vamos, então, mudar a remuneração dos hospitais que se encaixarem dentro disso. Mas é muito importante também, o senhor sabe bem, é muito difícil não ter um hospital em algumas cidades, já tem um histórico de aquela cidade, a gente sabe do desafio político de entender isso. Então, a gente vai buscar nos hospitais de pequeno porte também um pagamento por produção, que aí isso gera maior previsibilidade, com pagamento adiantado, lembrando que os municípios todos se tornaram plenos. Vou deixar tocar e depois eu falo só 10 segundos. Continua. E aí a gente vai conseguir fazer com que os hospitais sejam mais sustentáveis. Mas, deputado, é muito difícil, nós temos mais hospitais, muitos hospitais desse Estado, é muito grande, é o mesmo recurso que concorre. Na política hospitalar, nós estamos chegando a 2 bi por ano, era 700 milhões, está chegando a 2 bilhões de reais por ano, e nós temos que achar uma vocação que faça sentido na rede, para que ele seja sustentável, a gente poder pagar por isso, mas também que o leito seja bem utilizado. E aí a forçadecimento do ambulatorial é importante para a gente poder esvazer esse leito. Mas é um desafio grande de um hospital pequeno, sim. Obrigado, secretário. Com a palavra, Dorgal Andrada. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos os colegas, os colegas que aqui estão, todos que nos assistem. Gostaria, senhor presidente, de iniciar cumprimentando a equipe do secretário que aqui se encontra, todos que compõem esse time tão eficiente. Muitas vezes a gente elogia aqui o trabalho do secretário, e a gente sabe que por trás, ao lado, tem uma equipe fantástica que o acompanha, tanto aqui em Belo Horizonte, na cidade administrativa, mas também no interior do estado de Minas Gerais, dando suporte para tantos municípios. Senhor presidente, os deputados disseram muito aqui sobre o trabalho que o secretário faz com a sua equipe para o interior de Minas Gerais, mas eu gostaria de iniciar por um outro lado, uma outra questão que eu acho que mexe muito com quem conhece um pouco mais da vida pessoal, das atividades, quem sabe um pouco mais sobre o desprendimento que o secretário tem pelo fato de estar à frente dessa pasta. é um secretário que tem filhas, que tem esposa, é um secretário que é médico e poderia estar em uma atividade tendo um rendimento financeiro muito superior ao que ele tem hoje. Como secretário, hoje, ele tem esse desprendimento na função de atuar pelos mineiros, levando isso como missão. E não bastasse todo esse desprendimento, ele faz isso com uma imensa dedicação, deixe a sua família em casa, está perto dos municípios, acompanhe os deputados e as deputadas, e mais do que isso, ele busca soluções dialogando com os próprios prefeitos. E vou dar aqui o exemplo do caso de Barbacena, cidade que eu nasci, que sou majoritário, que atuo. Ele trata diretamente com o prefeito de Barbacena, buscando soluções para os quatro hospitais que nós temos lá. Ele chama os hospitais para conversarem juntamente com o deputado que lá representa, com o prefeito, com a equipe de saúde do município. Então, ele vai muito além do que estar aqui de forma administrativa, sentado na cadeira de secretário na cidade administrativa. Então, o secretário com uma equipe muito presente e isso possibilita com que eles conheçam a realidade. Nós, como deputados, nós somos representantes e nós tentamos passar um pouco do que os municípios e as estruturas de saúde vivem, as dores dessas estruturas. Mas ele, com sua equipe, com seus próprios olhos, ele também enxerga isso e isso possibilita com que eles estimulem e criem programas e projetos baseados na realidade e não em utopias ou sonhos, e sim na realidade daquilo que é palpável, daquilo que o Estado consegue, de fato, entregar. Então, parabéns pelo trabalho que você desempenha no Estado de Minas Gerais, juntamente com sua equipe. E eu queria, muito rapidamente, aqui colocar uma pergunta, duas perguntas, que são as seguintes. O programa Valora Minas veio para direcionar recursos para o seu secretário aos hospitais de acordo com o desempenho nas entregas para a população. Que balanço o senhor faz desse programa, tanto do ponto de vista de investimento quanto de resultados concretos no atendimento hospitalar pelo SUS em Minas? Um programa que eu acredito que está dando muito certo. Quais são as metas que o Valora tem para esses próximos anos e quais os avanços pretendidos? Muito obrigado. Secretário. Obrigado, Dorgal. Dorgal, já tive o prazer de viajar para vários locais do Estado. A gente andou bastante. Obrigado por reconhecer esse... Mas, assim, mais importante do que eu estar lá no município, é eu estar lá junto com vocês que entendem aquela região com muita capacidade, que acaba sendo um ponto de equilíbrio. A gente escuta pleitos toda hora. Eu preciso ter alguém que eu possa dialogar de forma direta e clara. Eu sou muito assim, especialmente com você. A gente consegue ser muito pragmático nessa ação, então é sempre bom. Mas o Valor é um grande sucesso. Tem que ser melhorado, mas é um grande sucesso. O Valor em Saúde, que é o primeiro módulo, a gente paga hoje pela produção histórica, 50% ou 60% pelo componente estratégico, que nós já estamos observando. Mais acesso, mais internação, hoje a gente paga com clareza o valor da diária de CTI, hoje o prestador sabe para onde que vai o dinheiro do Valora e a gente paga adiantado. A gente paga adiantado antes de ver o indicador. Então, essa previsibilidade certamente vem aumentando o número de internações e vem também melhorando a qualidade que nós temos aí dentro do Valora, por exemplo, o Otimiza, que a gente está implementando o DRG nos hospitais. DRG, para quem não sabe, a gente mensura desfecho. Como que um paciente evoluiu com o mesmo perfil em duas instituições diferentes. A gente vê a qualidade do hospital. Então, vamos lá no Hospital Sagrada Família, que é um excelente hospital que eu pude inaugurar com você. Eu consigo ver um jovem de 30 anos que fez a apendicectomia, ou seja, tirou o apêndice sem comorbidade. Eu consigo ver como foi o desfecho lá no Sagrada Família e quanto foi o desfecho em outro hospital. Tempo de internação, complicação. Eu consigo mensurar, então, quem é de fato a fazer uma melhor assistência. Então, o que a gente espera para os próximos anos do Valora é conseguir mensurar não só a quantidade, mas a qualidade. e os bons hospitais vão se destacar. E, por fim, como eu já tinha falado aqui com o deputado... Tudo bem? Doutor Jorge, que a gente vai, de pequeno porte, fazer da mesma maneira, pagar por produção e por qualidade. E agora a gente tem uma expectativa, então, do Valora como um todo. O valor, o de pequeno porte, complementar os hospitais grandes com a ida e vinda do paciente, para que os hospitais de Barbacena, por exemplo, ou a Santa Casa, ou os hospitais de alta complexidade, não fiquem com o paciente que poderia estar em casa ou no hospital menor, girando aquele leito de alta complexidade. É a próxima expectativa que nós temos do Valora para os próximos anos. Obrigado pela pergunta. Obrigado. Com a palavra, o vice-presidente dessa comissão, competente médico, mastologista, doutor Wilson Batista, que muito contribui com Minas Gerais e com essa comissão. Obrigado a todos aqui da comissão, em especial ao Fábio que está participando hoje dessa reunião. O Fábio, eu não preciso fazer nenhum elogio mais a ele, porque já foi feito tantos elogios hoje aqui. Então, eu vou aproveitar o meu tempo. Eu acho, Fábio, não é para fazer críticas, não, mas elogios, como já foi dito, já foi exatamente muito bem elogiado aqui e merecido. Eu acho que o SUS aqui em Minas Gerais teve um avanço a passos largos com a sua gestão. A gente sabe que o SUS ainda tem muitos equívocos a serem resolvidos, mas eu tenho certeza que você foi corajoso, foi audacioso, enfrentou esses desafios e trouxe excelentes resultados. Mas eu acho que ainda o SUS precisa ser aprimorado em algumas questões simples. Às vezes a gente fala tanto em financiamento, mas eu acho que o principal problema do SUS hoje não seja apenas a questão do financiamento, e sim a gestão como um todo, não só da parte administrativa das secretarias, mas de todos os atores hoje que trabalham dando assistência aos pacientes. Por exemplo, uma coisa que me incomoda muito, Fábio, é a questão do SUS. Ele cada vez mais, eu tenho esse sentimento, eu não sei se todos hoje que trabalham na Secretaria de Saúde, os prestadores, médicos, se têm esses mesmos sentimentos. O SUS está se tornando quase que municipal. Ele está deixando de ser um sistema único e universal. hoje o paciente ele fica assim, para resolver a sua questão da saúde, dependente da Secretaria Municipal de Saúde e daqueles profissionais e hospitais daquela cidade. E muitas vezes a gente percebe que tem uma diferença regional muito grande. Tem pacientes, às vezes, que estão em alguma região onde ele não tem profissionais médicos dedicados a resolver a situação dele pelo SUS. Os próprios hospitais daquela região, às vezes, não têm essa vocação, essa dedicação de priorizar o paciente do SUS. Então, ele acaba tendo serviço, mas não tendo acesso ao seu tratamento. Eu vou citar um exemplo simples. Por exemplo, paciente da região do Campo das Vertentes. Nós sabemos que lá tem hospitais, tem serviços de alta complexidade, tem serviço de cirurgia de cabeça e pescoço. Mas, às vezes, o paciente daquela região não tem acesso à cirurgião de cabeça e pescoço porque ele faz uma cirurgia por mês pelo SUS. Aí os outros pacientes acabam não tendo atendimento. E, quando o paciente sai dessa região para uma outra região e encontra o tratamento oportuno, é negado. Aí o paciente volta para a sua cidade e vai conviver com a doença. Eu vou te contar um exemplo que aconteceu recente de um paciente que foi negado na região dele. ele foi para a região aqui, para a zona da Mata. Eu agendei a cirurgia. Era um paciente que tinha uma doença grave de tireoide. O paciente, no dia da internação, foi negado à internação. Ou seja, o paciente fez toda aquela jornada, nós disponibilizamos o centro cirúrgico e o paciente não foi operado e tudo foi perdido. O paciente voltou para a sua cidade, judicializou e o SUS em uma semana autorizou o pagamento de R$ 12 mil. Aí o paciente pôde voltar ao nosso hospital e ser operado. Então, eu acho que isso parece uma distorção equívica tão grande que eu diria até uma aberração. Se o SUS é universal, eu acho que se o paciente encontrou o tratamento oportuno aqui dentro do Estado, tem que ser disponibilizado para o paciente. Não tem por que devolver o paciente à sua cidade de origem, onde às vezes ele comprovadamente já está em dificuldade há meses. Essa paciente, por exemplo, tinha seis meses aguardando tratamentos, chegou a vir em Belo Horizonte, chegou a ir em vários outros centros de tratamento e voltava para casa. E quando alguém se dispõe a resolver, é punido e não pode ser resolvido. E já tivemos até casos de auditores. vice-presidente. Eu acho que isso é um fato tão importante, já teve casos até de auditores questionar por que o hospital fez um devido tratamento quando o paciente não era daquela região. E eu já vi fala do secretário de Saúde dizendo que os hospitais não podem ser municipais, tem que extrapolar a micro e a macro região. Eu acho que é exatamente isso. Nós temos hospitais maiores, hospitais com porte para dar uma assistência a uma macro região ou talvez até além da macro região, eu acho que isso deveria ser permitido. porque tem uma diferença regional imensa e às vezes até com hospitais bons, mas que não, os profissionais têm um número limitado de cirurgias do SUS por mês. Eu acho que isso nós estamos fazendo, penalizando inúmeros pacientes por essas questões do paciente ser restrito ao seu município, à sua micro região. Então é isso que eu queria acrescentar, presidente. Dia 10, audiência pública sobre mama e mamografia aqui na Comissão de Saúde. Secretário? Pedida pelo doutor Wilson. Doutor Wilson, é bom conversarmos, porque é quase uma conversa de colegas médicos aqui que vivenciaram isso tudo. Mas em termos gerais, eu acho que o que eu falei mais cedo aqui e o Arlen estava, mas você não pôde ouvir, a gente vai... E aí, gente? E aí, ó. Tudo bem, André dos Anjos lá? Ó, Isa de Juntos da Saúde. E aí, foi aprovado, né? Que bom. E aí, Wilson, a gente... A gente trazendo as cirurgias eletivas para o Opera Mais, as cirurgias oncológicas para o Opera Mais, desvinculando ele a teto, teto MAC, ele trazendo para o mesmo bolo do Opera Mais, e isso vai nos permitir rediscutir realmente pelo menos cirurgia oncológica uma coisa que cirurgia feita, cirurgia paga, independente de onde isso acontecer. Obviamente, existem as pactuações, porque a base de tudo tem a PPI, mas nós temos, assim, a secretaria é uma secretaria, como vocês já perceberam, muito competente, tenho muito orgulho da qualidade dos meus colegas da secretaria, então, a gente pode agora ir para o novo nível de discussão, a descentralização de gestão é fundamental, mas agora a gente consegue rediscutir, dentro das políticas que nós temos, isso que você fala, porque para nós que financiamos o SUS, tirando o orçamento municipal, que é vinculado ao município, o financiamento do Estado e do governo federal, pensando em recurso federal, ou seja, o próprio Opera Mais, ele é recurso municipal e federal, ponto, não tem fronteira, é o mesmo paciente, é o mesmo mineiro, então eu vou levar isso para a secretaria, é o momento da gente discutir a ida das cirurgias oncológicas para dentro do Opera Mais, a minha equipe está toda me ouvindo agora falar isso, então eles já sabem o que eu estou falando, que é trazer realmente, trazer a garantia em que todo paciente opere em termo oportuno e em especial. Obviamente tem desafios, né, a serem quebrados, disruptivos, mas eu acho que a gente consegue, sim, e vou levar isso com muito carinho para a gente discutir isso na secretaria. Obrigado, com a palavra Grego da Fundação. Obrigado, presidente, boa tarde, secretário Fábio, cumprimentando você, cumprimentando a Poliana, cumprimento toda a sua equipe, colegas, quero aqui, Fábio, iniciar parabenizando a secretaria pelo olhar que vem tendo em relação aos trabalhos realizados, à produtividade, meritocracia, em especial em relação à bonificação que hoje é dada aos municípios que tornam mais rápido o acesso dos pacientes que dependem de tratamento oncológico após o diagnóstico. Isso é uma conquista da gestão sua e de sua equipe e também a importante valoração das biópsias, tendo em vista que o preço é extremamente defasado na tabela SUS e isso é uma parte fundamental do tratamento oncológico. Então, parabéns, foi um olhar muito importante esse passo. Te amo. Quero também parabenizar porque você disse da importância de entender a vocação dos hospitais. Quero te agradecer pela visita que você fez recentemente à Cidade Ubar, ao Hospital São Vicente, que vem passando como muitos outros hospitais por problemas crônicos, mas a sua presença em Ubar foi uma demonstração concreta de que a Secretaria de Estado de Saúde, na sua pessoa, está extremamente antenada e preocupada em buscar uma solução. Então, em nome de toda a equipe de São Vicente e da população de Ubar, fica aqui esse reconhecimento e esse agradecimento. Quero também te parabenizar porque tem avançado e muito a questão da análise final do projeto para a implantação da extensão da Fundação Cristiano Varela lá em Ubar, está, sim, em fases mesmas de arremate. Então, eu reforço nesse momento, na sua pessoa, na pessoa da Poliana, esse pedido para que seja... Agora, está faltando só a cereja do bolo. Eu penso que a gente precisa resgatar a credibilidade junto à população de toda aquela microregião porque vem-se falando muito da chegada desse braço oncológico na região de Ubar e, como vem sendo postergado, a gente já vai ficando indiscreto. Quando eu falo a gente, nós, agentes públicos, a Secretaria de Governo de Estado, o próprio Governo do Estado, o Prefeito Municipal e etc. Tendo em vista que isso começou lá atrás, com o deputado Dirceu Ribeiro. Então, em nome de tudo isso... Mais um minuto. Obrigado, presidente. Eu te peço encarecidamente a análise final dos detalhes que estão faltando. e espero que você possa, na sua fala, nos encher ainda mais de esperança com a aprovação final desse projeto. Obrigado. Secretário Fábio, antes de passar a palavra para a V. Exª, nessa audiência aqui, acabamos ficando com dois reparos. Eu precisaria de, se possível, hoje, mais tarde, o senhor ligar para o Zé Laviola porque ele fez um pedido e a Poliana acabou respondendo para ele, mas ele gostaria também de uma resposta do senhor sobre a questão da UTI no Hospital de Resplendor. E eu acredito que a questão do deputado Jorge Ale, que entende muito realmente, principalmente de hospitais de pequeno porte, precisa de uma conversa mais demorada para que isso possa a gente começar a ver o sistema. Com a palavra, o deputado Rafael Martins. Obrigado, presidente. Boa tarde, deputado Arlen, colegas, deputados e deputadas. Sempre muito bem qualificado aqui o nosso quórum na Comissão de Saúde. E muito boa tarde ao senhor secretário, estendo também os cumprimentos à sua equipe, à equipe do senhor que está aqui hoje presente, parabenizando mais uma vez. E eu dizia isso ontem, numa reunião também de comissão do Fiscaliza, que a fiscalização não pode ser inimiga do reconhecimento, o deputado que fiscaliza pode ser o mesmo que vai reconhecer a eficiência, reconhecer os avanços do governo do Estado. E eu preciso aqui fazer de público esse reconhecimento pelo trabalho que o senhor vem realizando à frente da pasta. Não é fácil. O grego da Fundação, nosso colega deputado, falava em devolver esperança. Acredito que, desde que o senhor assumiu a secretaria, em muitos municípios, nós temos visto serem resgatadas as esperanças da população. Então, isso é muito importante, mas eu vou direto aqui ao recorte que eu gostaria de fazer com o senhor. Eu tenho dentro da minha própria casa um paciente renal crônico. E, de alguns anos para cá, eu tenho me dedicado a conhecer um pouco mais dessa realidade do paciente renal crônico. Dialítico, precisa fazer hemodiálise três vezes por semana. E, numa certa ocasião, ele precisou sair de Belo Horizonte para fazer essa diálise em Betim, perto da capital, mas, mesmo assim, sofreu muito com isso. Eu queria saber quais são as políticas que a secretaria está fazendo para o fortalecimento e também para melhorar as condições de atendimento desse paciente renal crônico, sobretudo aqueles que fazem a hemodiálise. E, mais uma vez, muito obrigado e parabéns. Obrigado. Já estou emendando aqui. Posso? Obrigado, deputado. E nos orgulhamos muito dessa política, em especial, da descentralização de hemodiálise. Isso até me gerou, viu, Ale, viu, Wilson? E também vou te dar mais dois minutos, porque o grego não se sentiu respondido à questão dele e o bar. Beleza. Então, eu tenho até uma sindicança no CRM querendo caçar meu registro, porque eu estou abrindo hemodiálise pelo estado afora. Eu acho que eu estou atingindo interesses aí, porque a capilarização da hemodiálise, ela é a humanização. Eu conheci Minas Novas, quando nós inauguramos lá em 2022. Eu me lembro sempre desse caso. Uns 53 anos, era o paciente, ele fazia hemodiálise em diamantina, lá de Minas Novas, da zona rural de Minas Novas. Saia 4 da manhã, de casa, ia para a cidade, da cidade de Amantina, quatro horas de viagem, quatro horas de hemodiálise e quatro horas para voltar. E ele falou que ele ia voltar a realizar um sonho dele, que é tomar um suco na feira com a filha, porque ele fazia terça, quinta e sábado. Então, a gente está aumentando hemodiálise no interior e Garapé vai ter hemodiálise na região metropolitana, dependendo menos de Betim. Nós temos Vespasiano, que vai ter, nós temos Águas Formosas, nós temos Cássia, nós temos Piuí. Então, nós estamos capilarizando, João Pinheiro, nós estamos capilarizando a hemodiálise para que a gente consiga diminuir esse sofrimento. Além disso, nós temos a diálise peritonial, para antes do paciente ir para a hemodiálise, poder fazer em casa, treinado a diálise peritonial no centro de referência, o investimento também. E o transplante. Então, com o aumento da captação pelos sidotes, a gente vai conseguir tirar pessoas definitivamente da hemodiálise com o transplante. Então, é tudo que a gente vem fazendo de investimento, porque a gente está bem focado em melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que vão passar ou para o resto da vida fazer hemodiálise, ou, se não, se Deus quiser, fazendo transplante e saindo dessa fila. Mas a gente fica muito feliz com essa política. O governador, ele adora, adora essa política. Já emendando do grego, emendando do grego. Conversei hoje, despachei hoje. Então, a gente já prorrogou o convênio, por causa do prazo. E o Sérgio vai ver só os detalhes, a parte elétrica está ok, arquitetônica, alguns detalhezinhos, se Deus quiser, semana que vem, para a gente poder publicar o convênio, para a gente já ter o BAR como nosso futuro centro de referência oncológica vinculada. E também dizendo um pouquinho sobre a mama, até respondendo aqui, o Wilson não estava aqui. Dia 10, vamos esgotar o tema. Então, nós vamos ter que discutir dia 10, que eu tenho que falar hoje, porque dia 10... Dia 10, você tem que vir. Eu não estou aqui. Mas a gente fala sobre isso. Só depois eu falo. Bom, com a palavra aqui, o recordista de projetos aprovados nessa comissão, Lucas Lasmar, com seis projetos, depois o doutor Jean Freire, com quatro, e Nayara Rocha, com quatro, com a palavra, o deputado Lucas Lasmar. Boa tarde. É igual o cabalinho do Fantástico. Boa tarde a todos. Obrigado, presidente, pelo espaço. Eu sou membro, como todos sabem, de bloco de oposição aqui ao governo, mas eu não posso me furtar de parabenizar ao Fábio pela condição da Secretaria de Estado de Saúde. Fui secretário municipal de saúde, perdi bons anos de vida, imagino como secretário, e tem uma peculiaridade que eu gostaria de deixar registrada aqui, a importância, Fábio, de você e sua equipe, de que, quando a gente leva os pontos de melhorias, vocês estão encaminhando, principalmente, quando a gente fala de assuntos técnicos. Eu acho que isso é muito salutar. Então, em relação à Secretaria de Estado de Saúde, eu gostaria de agradecer. Eu defendo a saúde, estou construindo a saúde, as minhas bases, e eu acredito que nós vamos entregar também juntos um Estado melhor na parte da saúde. Eu tenho algumas dúvidas que eu gostaria de... São simples, mas eu acho que são bem importantes para a gente deixar registrado aqui nessa reunião. O primeiro passo, que é a minha maior preocupação hoje, é sempre defender, e eu acho que quero parabenizar vocês, por tornar todos os municípios como gestão plena. Isso é indiscutível, eu acho que o caminho é esse, e foi feito da melhor forma. Só que a minha preocupação é sobre o tempo. Ela foi implantada um ano antes de uma eleição municipal. Então, ano que vem, nós podemos ter, teoricamente, 853 novos secretários dos municípios municipais de saúde. Os secretários são, na maioria das vezes, agentes políticos que não conhecem a essência do SUS. Mesmo aqueles que conhecem, tem que se atualizar todos os dias. Gostaria de te pedir uma ajuda, já foi baixada em dirigência, é um projeto de minha autoria, que é o 2155 de 2024, que permite a gente enviar recursos para o COSEMES. Vai ser, se Deus quiser, o primeiro Estado do país a ter esse convênio, através de lei, para que a gente possa ter recursos para preparar os secretários municipais de saúde. E eu gostaria que a gente tentasse avançar esse projeto aqui na Assembleia, antes da LDO, para que a gente consiga colocar esse tema já na lei de direitos orçamentários, porque eu acho que é importante, porque os secretários cuidam em torno de 20% a 30% do orçamento do município, tanto de folha de pagamento quanto das suas despesas. Então, é realmente um momento que a gente precisa de treinamento. Ano que vem, realmente, nós vamos ter, talvez, uma inovação quase na sua totalidade dos secretários. Então, essa é uma pergunta se a gente pode avançar com esse projeto. Um outro ponto, que é a questão do SUSFácil, o meu sonho é que a gente consiga ter uma nova plataforma de SUSFácil para transferências. Eu falo que nós estamos construindo uma Ferrari, mas ainda estamos vivendo com um tanque de fusca, que é o sistema. Ele ainda é precário, não consegue anexar imagens, foi apresentado aqui, que na minha segunda audiência pública em referente ao tema, para que a gente possa avançar, foi proposto um novo sistema, como está isso, se ele está avançando. Um outro ponto, presidente, só mais duas. Uma pergunta importante, em relação à neonatologia, foi apresentado pelo Acesso um novo estudo de vazio assistencial por macro-regiões, gostaria de fazer uma pergunta. Por exemplo, na macro-centro, existia um vazio assistencial de 55 leitos. Se houver a necessidade de leitos na macro-centro, e, por exemplo, a macro-oeste já está contemplada, de acordo com os critérios, que não há falta de leitos, nós conseguiríamos buscar 10 leitos para tentar colocar na macro, para tentar desocupar realmente a macro-centro, que ela está já pedindo socorro, porque as demandas, os hospitais de alta complexidade estão aqui. Se a gente consegue fazer esse desenho. A terceira pergunta, Fábio, foi aprovada aqui a lei das seringas, que a gente tem conversado, que é o meu projeto de minha autoria, ele já se tornou lei, a lei 24.820, de junho de 2024. Se já vai ser feito um novo pregão eletrônico para colocar a lei em vigor, para que a gente possa economizar os 86 milhões de reais, que foi definido de acordo com o novo pregão eletrônico que foi realizado. E gostaria de pedir um apoio, os deputados aqui de base, a maioria assinou, os que eu conversei, e também gostaria de pedir apoio também ao presidente da comissão, o Arlet Santiago. Eu protocolei aqui uma PEC para que a gente defina de quem é a responsabilidade buscar os pacientes que já estão de alta nos hospitais. Hoje, pelo que eu consegui enxergar, existe a legislação sobre o TFD, de responsabilidade de levar, que, se eu não me engano, não decreta uma resolução, mas não há, nem na lei e nem na nossa Constituição, de quem é a responsabilidade. Principalmente dos pacientes que são de alta complexidade, por exemplo. A pessoa que teve um AVC e está sequelada e precisa ir lá para a Pedra Azul e está aqui na Santa Casa. Às vezes ele fica 100 dias para concluir. E a gente precisa exigir que o município cumpra a responsabilidade de buscar, mesmo que seja com o médico, porque esses pacientes estão institucionalizados, às vezes ficam 300 dias no mesmo leito. E também, nessa PEC, nós colocamos a possibilidade do SAMU por macro-regiões se comunicarem, porque a gente está tendo dificuldade de transferir os pacientes de uma macro para a outra, porque os SAMUs não se conectam. Então, eu gostaria realmente de pedir o apoio da SES para essa PEC, se for possível eu te apresentar ela, para que a gente possa aprovar. e peço humildemente que a gente consiga colocar o Projeto de Lei 2.155 do COSEMES ainda na Lei de Direitos Orçamentares desse ano. Obrigado. Deputado Fábio, por dois minutos. Vamos lá. Obrigado, Lucas. Deputado Lucas, vamos lá. Vou em ordem aqui. Sobre o COSEMES, nós estamos discutindo com o próprio COSEMES, Edivaldo, da melhor maneira, existem algumas possibilidades da gente estabelecer essa transferência de recursos para o COSEMES. Então, até tem a diligência da Assembleia que chegou para a gente, nós vamos aprofundar, mas a gente quer tomar essa decisão o mais rápido possível, a gente entende da necessidade de capacitar o Secretário Municipal de Saúde e também sensibilizar aos prefeitos em fazer boas escolhas para o Secretário de Saúde, porque é o maior orçamento de um município é a saúde, o maior impacto social também é a saúde e nós estamos bem prioritários nesse tema. Sobre o SUSFACO, encontramos a modelagem de um sistema. Fizemos uma análise e nós vamos ter um sistema novo a ser implementado de regulação com inteligência artificial, laudo estruturado, imagens e vinculado, e informação vinculada com um banco de dados único, fácil de dar relatório. Então, já fechamos a modelagem, já fechamos qual que vai ser, onde que vai ser, então nós estamos nas fases de construção para que isso se torne uma realidade e até lá realmente nós temos que nos adaptar pelo SUSFACO, na medida do possível, mas teremos uma nova forma de regulação moderna que vai depender menos de pessoas e mais de um sistema robusto. Você sabe quando? A previsão, nós fechamos a modelagem, Lucas, mês passada e a gente espera que no próximo ano a gente já defaça o processo todo licitatório de contratação para fazer a migração. Então, se Deus quiser, aí, no final do ano que vem, nós já teremos um novo sistema. Neonatologia. Esses vazios são geralmente de unidade de cuidados intermediários, canguru e convencional, porque UTI neonatal nós temos muito, mas nós não temos a transição do cuidado, que é a unidade de cuidado intermediário. É possível, sim, na falta de interesse de uma macro região, pegar uma macro região vizinha e poder fazer isso. Vou pedir para a minha equipe avaliar em relação ao Oeste se existe esse pleito, mas lembrando que é pouca UTI neonatal de vazio, é mais o idade de cuidado intermediário, canguru e convencional. Para concluir? E das seringas, nós vamos fazer, já abrimos o seio, o novo pregão eletrônico já vai ser feito agora. Nós estávamos até não chamando as entregas do outro pregão, confiando na aprovação da lei, então nós já vamos fazer a nova lei. E do transporte, eu vou discutir com a minha equipe sobre o TFD, para ver a melhor forma de deixar mais claro isso, e eu levo isso para a secretaria. Está bom? Obrigado, agradecer ao deputado Tito Torres por ter orientado a condução dos trabalhos aqui nessa comissão. Com a palavra, o deputado João Júnior. Boa tarde, muito obrigado, senhor presidente, Arles Santiago, que tão bem preside essa comissão de saúde, cumprimentar todos os amigos e amigas, deputados e deputadas que estão aqui, cumprimentar toda a equipe da Secretaria Estadual de Saúde. Fábio, não teria como deixar de manifestar aqui, Fábio, a satisfação que eu tenho em fazer parte de um legislativo mineiro e ver um profissional como você à frente da Secretaria Estadual de Saúde, um cara que entende, mas principalmente um cara que é humano, que sabe exatamente o que está acontecendo lá na ponta, porque você, de fato, vai lá na ponta atender as nossas necessidades, as necessidades do povo. Algumas vezes eu já percorri o Estado, a região do Triângulo Mineiro com você, e você sempre foi essa pessoa extremamente humana e gentil no trato com todos. Então, parabéns pela sua atuação. Eu fiz um giro quinta-feira com o governador Romeu Zema, em todas as falas dele, ele destacou muito isso, a importância da retomada das construções, das obras na área da saúde do Estado. Pegou com quatro hospitais abandonados, regionais, pegou com 90 UBSs também, por terminar. E aí ele citou, além de terminar, retomar as obras desses hospitais, começou a construção de mais um hospital regional e construção de mais 200 unidades de saúde. Então, eu tenho certeza que isso é um investimento maciço que vem transformando a vida dos mineiros. E eu sei também o quão complexo é a saúde. Eu não sou médico, igual o Arne citou, vários médicos aqui, vários colegas deputados são médicos aqui. Eu não conheço a complexidade intrínseca da Secretaria de Saúde, mas eu tenho certeza que qualquer valor que for investido é pouco para resolver o problema da saúde de todo o Estado. Então, eu quero te agradecer e parabenizar os investimentos da nossa região. Nós percorremos lá fazendo anúncios, alguns anúncios na região do Triângulo Mineiro. Recentemente, inauguramos lá um grande hospital, Sagrada Família, que vem desafogar de uma forma muito importante a nossa região, mas ainda é pouco. Então, eu gostaria de deixar aqui para você o reconhecimento pelos avanços da saúde, mas também deixar um pedido muito especial, porque nós temos mais de 15 anos que nós estamos construindo o hospital, o novo hospital regional da Universidade Federal de Uberlândia, e ele não termina há 15 anos. Agora, acabou. A parte estrutural dele está pronta, um grande hospital, só que o hospital está vazio, ele não tem equipamentos. Então, eu gostaria de deixar essa solicitação para que você e o Estado contribuam para equipar aquele hospital, para que ele venha atender a comunidade da nossa região. São 64 municípios que são atendidos por aquele hospital. Então, é extremamente importante que nós não só tenhamos conseguido, depois de 15 anos, terminar aquela obra, mas, principalmente, que nós equipemos ele o mais rápido possível para atender a população da nossa região. Então, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, grande abraço, e conte sempre conosco. Secretário. Obrigado, deputado. E o Hospital Novo da UFO, que eu conheci, realmente vai ser um previsto para agosto, se eu não me engano. Conversei já com o Arthur Quioro, presidente da Ibser, o governador teve uma reunião com o ministro Camilo Santana, e nós teremos ações muito claras relacionadas aos hospitais universitários federais. Então, nós estamos falando da UFO, da UFMTM, de Lavras, nós estamos falando aqui do HC, aqui também, nós estamos falando do próprio Hospital Regional de Vinópolis, que vai ser o hospital universitário, e a gente vai apoiar, nós estamos em tratativas, para que a gente apoie a abertura deste hospital com os equipamentos. Então, nós estamos em tratativas, pode ter certeza que esse seu pleito, ele está sendo visto com muito bons olhos pelo governo de Minas. está bom? Obrigado. Com a palavra o deputado Bosco. Boa tarde, senhor presidente, deputado Arles Santiago, presidente desta Comissão de Saúde, através do qual cumprimento todos os deputados, deputada, e cumprimentar de forma especial também o nosso secretário de Saúde, toda a sua equipe, e não diferente secretário dos demais deputados que me antecederam aqui, eu quero também aqui deixar aqui o nosso reconhecimento pela sua sensibilidade e, sobretudo, pelo trato humanizado que tanto o senhor, bem como toda a equipe da Secretaria de Saúde tem enfrentado essa missão, que é de melhorar, que é aprimorar o sistema da nossa saúde no nosso estado. E a gente que anda muito, como todos os deputados aqui, em inúmeros municípios, a gente realmente tem visto e comprovado esse resultado, esse avanço dentro da gestão do nosso governador Romeu Zema, que sempre, desde o primeiro momento do seu primeiro mandato, ele colocou a saúde também como prioridade. Então, quero aqui fazer esse reconhecimento a esses programas, tanto o Valor Aminas, que foi aqui citado, bem como também do Opera Mais, que está propiciando a muitos municípios, poder acabar com as filas das cirurgias, que é um grande desafio nos municípios. E a gente sabe que é uma demanda que não acaba nunca, porque quanto mais se aprimora, quanto mais se melhora a prestação de serviço através do setor público, através do SUS, através deste apoio e desse trabalho da Secretaria, a gente sabe que é uma tendência, sabe, deputada Lourdes, da migração de pacientes que até então tinham, às vezes, condições financeiras de buscar um atendimento no hospital, numa clínica privada, e com o melhoramento desse conceito da saúde no setor público, automaticamente, há uma migração natural. Então, quanto mais se aprimora, Antônio Cássio Arantes, quanto mais se aprimora a prestação de serviço, com certeza há um reconhecimento e uma tendência dessa migração, que isto é muito positivo. Então, essas demandas, com certeza, não vão acabar nunca, com certeza, só aumentando. E eu gostaria, secretário, também, em nome da minha querida cidade João Pinheiro, agradecê-lo pelo apoio que o senhor tem nos dados na criação, na instalação do centro de diálise. Nós sabemos que todos os pacientes ali, tanto de João Pinheiro como da região, têm que, diariamente, se deslocarem até Patos de Minas, até outros centros mais distantes, e que agora, com a instalação desse centro, com um trabalho em parceria nossa, com o prefeito Edinho, com o apoio do senhor, com o apoio do vice-governador e do governador Zema, nós vamos mudar essa realidade, e a expectativa é muito grande para que esse centro se inicie as suas atividades o quanto mais breve. E, por fim, eu quero aqui fazer uma solicitação... Um minuto, deputado. Pois não, presidente. Fazer uma solicitação ao senhor secretário. A gente tem visto várias campanhas, sobretudo no interior de Minas Gerais, incentivando, motivando as pessoas a doarem sangue. E, graças a Deus, Minas Gerais tem muitos doadores. Há exemplo na minha cidade de Araxá, nós temos lá dezenas e centenas de doadores de sangue. Só que os doadores, há exemplo, de Araxá, eles têm que se deslocarem 110 quilômetros para doar sangue no Hemominas, lá em Uberaba. Então, veja bem, o doador tem que faltar um dia de trabalho, deslocar, para ir lá poder doar esse sangue. Então, há uma complexidade muito grande, o custo também desse transporte. Então, eu gostaria de pedir o apoio do senhor, não só no caso de Araxá, com relação à instalação do passe, como em outras cidades também, que enfrentam esse mesmo problema. Então, acho que seria uma prioridade também a ser adotada pela secretaria, para que nós possamos também facilitar a vida desses doadores, que são de fundamental importância para salvar vidas. Então, fica, por fim, esse pedido aí, repito, não só em nome de Araxá, mas de todas as cidades polo que ainda não contam com esse posto avançado de coleta de sangue. Então, o que eu tinha é muito obrigado. Obrigado, deputado Bosco. Esse aí, eu mesmo já vou te dar uma opinião. Tem um programa chamado Passe no Hemominas. Basta o município entrar lá, se preparar, e aí o secretário pode agir e bater o martelo lá numa cidade importante como a sua, que é a cidade de Araxá. Nós já conhecemos, presidente, esse programa, já estivemos no Hemominas, temos o desafio da construção do espaço, porque as áreas existentes de Araxá que foram verificadas, elas não atendem, as áreas já existentes na área da saúde, elas não atendem, teriam que passar por uma série de modificações, de inclementos, que talvez ficariam mais caros do que a própria construção. Então, nós estamos estudando já a possibilidade de uma construção. Mas nós queremos que a secretaria coloque o passe como também uma política da secretaria como prioridade também para nós alcançarmos o maior número de municípios possíveis. Excelente, com a palavra o deputado Cásso Soares, líder, nosso líder, e que realmente tem liderado muito bem o nosso bloco, uma pessoa extremamente importante aqui nesse parlamento, por três minutos. Muito obrigado, meu amigo, presidente, deputado Arlen Santiago, conhecedor profundo, o senhor sabe disso, claro, secretário Fábio, da saúde pública e dedicado. Atua dentro de hospital, não é, Arlen? Está sempre preocupado com os nossos doentes. Secretário Fábio, mais uma vez, muito bem-vindo à Casa do Povo, assim como os demais colegas. Eu quero aqui render também as minhas homenagens ao trabalho que você, a sua equipe, realiza frente à Secretaria de Estado de Saúde. E foi unânime, porque tanto deputados da base, deputados de oposição, reconheceram o trabalho. Isso é fruto de muito trabalho, muita dedicação. Sou testemunha e acompanho muito bem isso. Mas é óbvio que ainda nos melhores resultados, nós temos grandes desafios também. Então, secretário, eu gostaria aqui de deixar uma indagação de quais são os entraves que o senhor encontra hoje na gestão da Secretaria de Estado de Saúde. A gente sabe que Minas Gerais é um estado de tamanho continental e que tem muitos desafios que nos impedem de dar respostas dentro do tempo que a gente gostaria. Por muitas vezes que a gente aciona e o senhor sempre prontamente nos atende ou nos retorna logo em seguida, a gente vê aquela aflição que nós temos em poder dar respostas para os nossos hospitais regionais, e a gente sabe que nem sempre conseguimos, porque a gestão pública ainda tem um tanto de engessamento. Creio que a área de engenharia seja um problema, o que dependemos de outros profissionais para que o convênio burocrático possa avançar. E, de resto, agradecer sempre a atenção que o senhor tem nos dado, principalmente nas instituições de saúde pública do nosso sul de Minas, especialmente a nossa Santa Casa de Misericórdia de Passos, o nosso Hospital Regional do Câncer, que o senhor se dispôs a visitar, conhecer, oferecer também soluções para os problemas que o hospital enfrenta. Nossa Santa Casa de São Sebastião do Paraíso, está aqui o deputado Antônio Carlos Arantes, que conhece tão bem o trabalho feito. Enfim, todas aquelas que fazem um trabalho regional, assim como Alzira Velano em Alfenas, a Santa Casa de Poços de Caldas, todos os hospitais que oferecem um serviço maravilhoso, está sendo contemplado pelos resultados positivos do Valor a Minas, mas nós queremos alcançar mais, e é por isso que eu deixo aqui essa minha pergunta de quais são os desafios enfrentados, as maiores dificuldades, para que a gente possa atuar e, quem sabe, através do nosso trabalho conjunto aqui da Assembleia, levarmos também melhores condições para todo o trabalho e desafios que a Secretaria de Estado de Saúde possui. Muito obrigado. Agradeço e gostaria também que o senhor complementasse essa questão do passe para o deputado Bosco em Araxá. Respondendo ao Bosco, Bosco, primeiro, o passe é uma política que nós estamos incentivando na Secretaria, nós estamos abrindo no Estado inteiro, Araxá, por ter um, é estratégico para a gente, por ser polo ali da micro e ser um pouco distante de Uberaba, ter ali um polo de captação e doação de sangue. Então, vamos analisar juntos, vou falar com a Emominas, com a Júnior, uma forma de a gente achar um caminho, mas nós estamos expandindo muito o passe, a gente tem, é um exemplo o Brasil, o Brasil está copiando os outros estados, o passe, e a Júnior é muito competente em Emominas, está fazendo um grande trabalho nisso. Cássio, eu acho que, gente, eu chamo vocês pelo nome, sem falar deputado, porque a gente vira amigo aqui, mas deputado Cássio. A gente, eu queria colocar um ponto, são muitos desafios, viu, deputado? Mas, certamente, no momento que o governador me dá o privilégio, que vocês viram no gráfico, de ter o mínimo constitucional, e a gente faz um bilhão de UBS, faz hospital regional, a gente aumenta muito o trabalho, só que nós estamos com o mesmo pessoal. A LRF não nos permite aumento de pessoal. Então, certamente, o maior desafio nosso é tornar uma secretaria mais eficiente, menos burocrática, para não fazer tanta falta essas pessoas que, de fato, estão fazendo falta. Porque nós ampliamos o dobro do orçamento, porque, se a gente tirar pessoal, é o dobro de orçamento de políticas, sendo que a gente tem a mesma quantidade de pessoal. Então, esse é o maior desafio. Mas a gente, a Poliana está aqui, nossa secretária de Junta, ela é responsável para os objetivos estratégicos do nosso planejamento, de um objetivo específico, vinculado à SES, de tornar a SES mais eficiente, para que a gente consiga fazer mais com o que a gente tem. Ela está fazendo muito bem esse trabalho. Nós estamos buscando o caminho de ter mais força de trabalho, que não seja vinculada à despesa de pessoal. Mas, se eu pudesse elencar o principal, certamente é esse. Mas nós só estamos conseguindo fazer o que nós estamos conseguindo, simplificando o trabalho. Hoje, nós, das resoluções, por exemplo, de UTI pediátrico, UTI neonatal, até aquela resolução de UBS antiga, a gente precisa de uma avaliação só pela diretoria de engenharia, quando é resolução, fazer um checklist, toda a documentação estando presente, já manda o recurso, e durante o processo da obra, a nossa equipe vai cobrando aquelas inconformidades, para que a gente ganhe tempo dentro do processo solicitatório e da execução. Então, são formas. O novo decreto de repasse. Nós vamos permitir, então, o uso do saldo financeiro, depois do cumprimento do objeto. A gente vem simplificando estes processos, mas, certamente, esse é o maior desafio. Mas, para não falar de um outro desafio do SUS também, que a gente precisa, é a gente fazer a grande RDS de Minas Gerais, que é a Rede de Dados em Saúde. Nós temos aí uma possibilidade de saber onde o paciente está na rede, o que ele já fez, compilar todos esses dados para que a gente não tenha retrabalho, para que a gente acompanhe o paciente e a atenção primária seja dono daquele dado. Então, certamente, no momento que a gente conseguir ver o paciente andando na rede, a informação chegando para o local certo que é a atenção primária, e os hospitais, por exemplo, terem acesso a todos os seus exames, isso vai diminuir, vai aumentar a eficiência, diminuir o custo e o desperdício. E se a gente conseguir fazer essas duas coisas, melhorar a eficiência da secretaria e observar a ida do paciente na rede, a gente vai ter uma saúde muito de maior qualidade. Espero que aí eu consiga entregar isso ainda durante a minha estadia como secretário. Complementando aqui para o deputado Enes Cândido, além de ser integral, quer dizer, o doente chega, você faz os exames que forem necessários, apresenta ali a fatura, quer dizer, o pequeno valor do SUS, a Prefeitura de Montes Carlos paga tudo e nesses anos todos o prefeito Humberto Souto e o vice-guilherme, eles pagaram todo o extrateto, independente do Estado ou o Ministério poder pagar. Com a palavra, a deputada Lúcia de Falcão. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde, presidente da nossa Comissão de Saúde, Arnaldo Santiago, que conduz a nossa Comissão de Saúde com tanta veemência e com tanto sucesso. Boa tarde aqui ao nosso secretário de Saúde, Fábio, que aqui dispensa qualquer tipo de elogios, uma vez que eu posso falar para todos os colegas presentes nessa bancada que Pato de Minas, que é a cidade que eu resido, quando o prefeito Falcão assumiu a gestão, nós tínhamos perdido da cardiologia em 2017, a oncologia em 2019, e nós tínhamos um hospital que atendia, Suzy atendia a população da minha região, que dentro da macro noroeste de saúde, habita ali mais de um milhão de habitantes, e que esse hospital não tinha nem alvarado sanitário. E, secretário, dia 24 de maio, nós inauguramos um hectare e meio de hospital, graças ao apoio do governo do Estado, graças ao apoio da Prefeitura de Pato de Minas, graças ao apoio da FEPAM, que é a Fundação Mantenedora do NIPAM, que é a Faculdade de Pato de Minas, e graças também à comunidade de Pato de Minas. Então, quando eu falo aqui no início que eu dispenso qualquer elogio ao senhor, porque os números falam por si. Então, agradecer mais uma vez a sensibilidade com a região, com a macro noroeste de saúde. Vou ser bem breve, apesar de eu ter tomado o microfone aqui do nosso presidente, agora eu quero ver como ele vai me interromper, eu serei bem breve nas minhas ponderações. Algumas dias atrás, nós fizemos aqui na casa uma audiência pública para debater sobre as questões das rescisões unilaterais dos planos de saúde, principalmente quando nós estamos falando sobre autistas, idosos. E essa é uma política pública que eu preocupo muito, uma vez que a crescente é constante, e nós vemos que muitas crianças autistas, muitos autistas estão sem atendimentos, principalmente quando você vem falar de números que são relatados de plano de saúde. Mas eu gostaria de saber da sensibilidade do governo do Estado em relação à ação que tem ou alguma política pública para atender essas pessoas autistas. Outro importante fator, por unanimidade, nessa casa, foi aprovado o meu projeto de lei, check-up feminino, pela sensibilidade de nós saber da necessidade de muitas mulheres terem nos seus planos de saúde, na rede pública de saúde, quais são esses exames, quais são os procedimentos que elas devem ter que tomar como precaução para evitar problemas maiores de doença. a partir daí desse projeto aprovado na casa, ele vai andar até a secretaria, o qual acredito que vocês vão desenvolver políticas públicas. Queria saber se tem algum tratamento em saúde preventivo para a mulher, direcionado do Estado, algum pensamento relativo a isso para a gente somar forças juntos. Muito obrigada, fico muito feliz de o senhor estar aqui e sempre, como sempre, muito bem elogiado por essa casa, pelo trabalho que constitui. Obrigado, Ludi. Acho que Ludi e Bosco aqui do Noroeste sabem muito bem como era e como é hoje o Noroeste. O Noroeste melhorou demais, não tinha SAMU, não tinha hospital, não tinha hemodiálise, não tinha outra maternidade e outro risco. Hoje nós temos Patos de Minas e temos Paracatu, então nós estamos vendo melhorando muito, fico muito feliz ali, realmente era sofrido. Mas, Ludi, nós temos os ciclos de vida, quatro ciclos de vida, que nós atuamos dentro da secretaria, um deles é a mulher. Eu só acho que são mais de quatro, nós aumentamos agora, mas um deles é o da mulher. Então, nós temos ali ações específicas da saúde da mulher, tem a ver com vários pontos, inclusive o câncer de colo uterino, por exemplo, nós estamos tentando trazer uma nova tecnologia de análise, nós temos que lutar pela vacinação de HPV, lembrando que a HPV temos uma vacina que é capaz de acabar com o câncer de colo uterino, países que já o fizeram na Europa, já não existe mais uma geração inteira de mulheres sem câncer de colo uterino, que é um dos cânceres que mais mata e acometem as mulheres, junto com o de mama. Então, nós temos aí todo um ciclo de vida da mulher e esse projeto vai ir ao encontro do que nós estamos fazendo e vamos tentar juntar exatamente o que nós temos no círculo de vida das mulheres com esse projeto e, assim que chegar, vamos tentar casar os dois. Agradeço, secretário, e passo a palavra por três minutos para o deputado Gil Pereira, presidente da Comissão de Minas e Energia. Agradeço o nosso presidente, deputado Arnaldo Santiago, saudar o nosso grande secretário, Fábio, parabenizar pelo seu belo trabalho, saudar o deputado Elude, Cássio Arantes, o nosso líder grego da fundação, Enes, só a gente da saúde aqui, tem dois buscos e João Júnior. Secretário, inicialmente, parabéns pelo trabalho que o senhor vem fazendo, do esforço que o senhor vem fazendo, agradecer as UBS que têm colocado na nossa região, no Norte de Minas, principalmente, a partir da nossa Montes Claros, agradecer muito e dizer que eu vou voltar a um tema aqui muito caro para nós, que é uma luta nossa desde a época do governador Anastasia e também do governador Alberto Pinto Coelho, o famoso hospital do trauma em Montes Claros. Lá já tem uma área de 50 mil metros quadrados, o dinheiro tinha ido, na época, 135 milhões, teve a licitação, a empresa vencedora ia iniciar as obras, mas a segunda colocada entrou com, questionando, enfim, entrou outro governo em 2015 e, infelizmente, tiraram esse recurso de Montes Claros. Agora nós temos o prazer de ter o Montes Clarense lá na Procuradoria Geral do Estado, doutor Jabas, que colocou à disposição também para, nessa tratativa de Mariana, pudesse colocar esse recurso lá, que deve ser de 300 a 400 milhões de reais hoje. então, eu acho que seria importante, já que nós temos essa boa vontade, a gente sabe das dificuldades do Estado, mas, já que ele tem essa boa vontade, porque ele nasceu na Santa Casa de Montes Claros, igual eu tive o privilégio de nascer também, então, eu acho que o senhor já foi acionado para isso, mas essa nova fase agora que eu tive pessoalmente com o Jabas, e ele realmente colocou à disposição para conversar com você, também com o nosso governador, para ter essa oportunidade do hospital. Então, esse é o assunto número um que eu gostaria de tratar com o senhor, inclusive, na sexta-feira, sábado, o senhor vai estar lá também, com o nosso governador e o vice-governador, com o nosso governador Zema, com o vice-governador Matheus, então, é uma oportunidade de a gente tocar nesse assunto. E um outro assunto, que é, acho que o deputado já deve ter falado também, é a questão do nosso hospital universitário. É um hospital 100% SUS, é um hospital muito importante para Montes Claros e o Norte Minas, então, acho que se pudesse, junto com o governo federal, repassar esses recursos, nós temos o presidente do Senado que pode fazer ação lá junto ao Ministério da Educação, ao Ministério da Saúde, para que a gente pudesse alocar recursos do Ministério da Saúde, já que hoje só pode receber através do Ministério da Educação, mas nós temos essa porta aí que eu gostaria de colocar também, logicamente, junto com o presidente da comissão, Arnaldo Santiago, para que a gente possa liberar os recursos do governo federal para o Ministério ou para o Hospital HU, que o nosso Hospital Universitário e a nossa Folha de Montes é a maior mola propulsora de desenvolvimento do Norte Minas. Muito obrigado, presidente Arnaldo Santiago, e muito obrigado e parabenizo mais uma vez o trabalho que a V. Exª faz junto à Secretaria de Estado da Saúde. Muito obrigado. Obrigado, deputado Gil Pereira. nós estamos já preparando para apresentar uma proposta de emenda constitucional aqui, gostaria que o senhor e os outros fossem signatários para que o Hospital Universitário da Unimontes ele possa receber recursos da Secretaria de Estado da Saúde. Parece arrumar um jeito de ter uma vedação aí e a gente fica impressionado que os hospitais federais, universitários federais recebem os recursos. aqui não pode. O secretário queria fazer uma grande reforma lá, o reitor saiu todo animado e depois não pôde. A última questão é o seguinte, secretário, o vice-presidente dessa comissão, o nosso deputado doutor Wilson, falou muito sobre aquelas vedações. Então, teve uma reunião das duas GRS de Patos e do Noroeste e eles ficaram apavorados, com medo da Poliana com o pessoal lá chegar e bateu uma norma falando o seguinte, não, todo caso de cardiologia tem que ir para Patos. Não está dando vazão, muitas pessoas têm que ir para Montes Claros ainda e o governador agora está fazendo a MG402. Até outubro nós já teremos 30 a 35 quilômetros de asfalto lá e agora em agosto a nova licitação da ponte, porque entrou uma empresa com a diretoria trambiqueira que nós conseguimos botar para fora e aí vai ser a nova licitação, não só dessa ponte, como também da ponte de Manga. Então, encerro aqui as minhas palavras para as suas considerações finais e resposta ao deputado Gil Pereira, agradecendo muito a presença de uma das melhores prefeitas do Brasil, a prefeita Selma, que está ali conosco, e também o vereador Lobinho da cidade de São João do Paraíso. Secretário. Obrigado, presidente. Então, Gil, eu acho que esse hospital você me trouxe algumas vezes esse pleito. Temos excelentes hospitais em Montes Claros e a gente tem que achar realmente uma vocação, a ortopedia de trauma é um problema, a pediatria também é um problema e eu acho que é uma boa discussão de a gente fazer sim, há um interesse também do município, que é importante, que é o que contrata, então vamos tentar evoluir aí nessas conversas, eu sei que essa semana, semana que vem, a gente vai com a volta do professor Matheus, da viagem que ele está, a gente poder avançar nessa discussão. Sobre a Unimontes, eu acho que nem vai precisar de lei, sabe, nós já estamos achando um caminho, nós estamos tentando copiar o caminho que o governo federal conseguiu, que o Ministério da Saúde passe para os hospitais e universidades federais, não pode ser despesa de pessoal, isso é vedado, mas para investimento, o custeio a gente já passa via valora, mas investimento a gente conseguiu fazer. existe, então, uma análise do Tribunal de Contas do Estado à época, mas eu acho que a gente vai poder vencer isso e poder investir lá. E, por fim, eu acho que vale a pena a gente colocar aqui, que aqui é o local certo para isso, a gente buscar algumas formas do que hospital, universitário, consiga contratar pessoal, porque a LRF não permite. a FEMIG, a FEMIG, não é, presidente? A FEMIG está achando o caminho da SSA para os hospitais do Alberto Cavalcante. A SSA, qual é a vantagem dele? A SSA permite a contratação de forma seletista, sem impacto em folha por despesa de pessoal. Então, eu acho que vale a pena a gente discutir, eu acho que está marcado para logo a discussão da SSA aqui na casa, mas tentar ver se a gente expande esse mesmo modelo para o hospital universitário, porque, além de ter o concurso público, todos os efetivos, a gente consegue contratar via CLT sem impacto na LRF. Então, eu acho um bom caminho para essa casa discutir, eu acho que a FEMIG está fazendo isso agora, e o importante é a gente garantir acesso de qualidade, mais importante que qualquer outra coisa e não impede concurso público, nada disso, mas nós temos a vedação do impacto financeiro em relação a isso. Então, terminando, já é para terminar? Então, agradecer mais uma vez, eu acho que essa foi uma Assembleia Fiscaliza que eu menos apanhei, olha que incrível, e eu fico feliz que eu acho que isso aconteceu pelo respeito, pela função, acho que são três anos e meio quase na frente da secretaria, mais FEMIG, e isso significa que nós estamos, eu estou, junto com a minha equipe, ouvindo vocês, estando perto de vocês, não há nenhum tema que foi colocado hoje que eu não conhecia, todos eles eu conheço, e significa que o papel de vocês, deputados, em trazer para mim os pleitos e de eu ouvir, passar para a minha equipe, está sortindo um efeito, mais uma vez, dizer que eu sou só um dentre mais de 5 mil pessoas da secretaria que faz essa saúde estar em movimento, está melhorando, então queria estender cada um dos elogios que eu recebi hoje aqui a cada um dos servidores da Secretaria Estadual de Saúde, expando também para a FEMIG, FUNED, Mominas, Escola de Saúde Pública, que é uma rede grande, nós estamos somando isso mais de 20 mil pessoas, servidores, e dizer, além especial de vários temas, que eu não vou conseguir mudar tudo com a minha equipe durante esse tempo, mas eu espero que as mudanças estruturantes fiquem para que os próximos secretários, junto com essa equipe que permanece, consiga continuar essas mudanças e a gente tenha cada vez menos pessoas esperando uma cirurgia, maior o número de diagnóstico precoce de câncer, atenção primária realmente centralizando todo o cuidado, toda a atenção, então fico muito feliz, eu acho que deve ser a sexta, sétima, oitava vez que eu venho aqui em uma Assembleia Fiscaliza, e fico muito agradecido pelo respeito, pelas palavras, e muito obrigado por tudo que a Assembleia representa no meu dia a dia. Está bom? Obrigado. Obrigado. Dar um abraço aí no Luiz, e falar que o Luiz consegue trabalhar mais ainda, realmente a demanda, a demanda dele está pequena, não é, Luiz? A Poliana, a Camila, as duas Camilas, ao pessoal todos lá, e aí, Eduardo ali, o Toninho está ali, e dizer, viu, Poliana, nessa discussão aí preparatória para a CIB na questão da oncologia, se por acaso vocês quiserem me chamar, será uma honra poder participar aí da discussão. Entende pouco da área, viu? e dizer que daqui a pouco eu saio daqui e vou telefonar para a dona Wanda e dizer que o menino dela está dando um show aí na secretaria, está bom? Eu vou ligar para o professor Francisco. Cumprida a finalidade da reunião, terminamos e convidamos para a ordinária de amanhã às 10 horas. de amanhã às 10 horas. Obrigado. 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 Obrigado.